O Ney Franco está definido para o jogo de hoje. Começa com o Bruno, camisa número 1. O 2 é o Leonardo Moura, 3 é Irineu, 4 é Ronaldo Angelim, 6 é o Juan, 5 é Jailton, 7 é Toró, 8 é Léo Medeiros, 10 é Léo Lima, 9 é Leonardo e 11 é Paulo Sérgio. Essa escalação do Ney Franco que tem no banco de reservas. Os seguintes jogadores como opção para a partida de hoje. 12 é o goleiro Diego, 13 é o Moisés, 14 é Luizinho, 15 é Vinícius. Número 16 é o Clayton, número 17 é Gerson Magrão e número 18 é o Kaique. Esses são jogadores à disposição do técnico Ney Franco. O Internacional está definido para a partida de hoje pelo seu técnico Alexandre Galo. O Inter entra no gramado do Maracanã com o Clemer com a camisa número 1, Ceará com a número 2, Índio com a número 3, Sidney com a 4, Rubens Cardoso com a 6, Wellington Monteiro com a 5, Edinho com a 8, Pinga com a 11, Alex com a número 7 e Arley com a 10. E Márcio Mossoró com a camisa número 9. Essa escalação do Alexandre Galo no banco de reservas. O Galo tem à disposição o goleiro Renan com a camisa número 12, o Jonas com a camisa número 13, o Marcão com a 14, Maicon com a 15, Perdigão 16, Adriano com a 17 e o Wellington Souza com a camisa número 18. Esses são jogadores à disposição do técnico Galo para a partida de hoje contra o Flamengo. Pois não, Rafael? Só para pegar um registro rapidamente com o técnico Galo, que está aqui falando ao rádio, é uma partida importante para o Inter engrenar no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Precisamos melhorar a nossa classificação primeiro, manter uma regularidade que já vem acontecendo nos três últimos jogos. A gente espera poder ter um bom sistema de marcação e também chegar, jogar à frente, um campo em boas condições, um campo grande. A gente espera o nosso ataque rápido e chegue em boas condições. O time vai ser agressivo no ataque? Tem que ser, tem que ser. A competição de ponto corrido você não pode pensar de outra maneira. Lógico que a gente tem que ter um equilíbrio, sem dúvida ser equilibrado, ter uma boa marcação, mas também agredir dentro e fora. Ok, obrigado ao técnico Galo, falando em campo bom, né, porque no último jogo contra o Santos, o Beira-Rio estava completamente encharcado. Rob? Muito bem, Rafael, vamos confirmar o trio de arbitragem para a partida de hoje. A partida é de Roberto Lopes, do Paraná, trio todo do Paraná, com Aparício Tonizete como primeiro auxiliar e José Pontarolo o segundo auxiliar. São os árbitros para a partida de hoje entre Flamengo e Internacional. Flamengo ocupando a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro e Internacional ocupando a 13ª colocação. A gente viu ali, voltando o programado, o Paulo Sérgio, atacante de 18 anos, completou 18 anos há pouco tempo. No dia 11 de junho, o Paulo Sérgio, a torcida do Flamengo na expectativa aqui no Maracanã. Ansiosa para o time que se reencontra com a sua torcida depois de ter sido derrotado pelo Figueirense por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. A saída de bola vai pertencer à equipe do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Nesse primeiro tempo a bola vai rolar e você vai curtindo conosco aqui as emoções que vê. O árbitro Heber Roberto Lopes fica ali conferindo tudo para o início da partida. Aí os mínimos detalhes sendo acertados aí, espera ali a movimentação de quem não precisa e não pode estar ali próximo do gramado. Olhou ali para o quarto árbitro, parece que está tudo bem agora, ele vai se encaminhando ali para o centro do gramado, passando ali próximo do Dupinga do Internacional. A saída de bola pertencendo à equipe do Internacional, o Internacional que já jogou no Maracanã nesse campeonato brasileiro e foi derrotado pelo Fluminense, foi goleado pelo Fluminense por 3 a 0, mas não foi o caso no campeonato passado, o Internacional que venceu três clássicos aqui contra as equipes cariocas, só não jogou no Maracanã contra o Vasco da Gama. Autoriza o árbitro, começa o jogo no Maracanã, a bola está rolando para o Flamengo Internacional e você vai curtindo essas emoções conosco aqui pelo Sport TV. O Internacional tramando essa sua primeira saída de bola aqui pelo lado esquerdo com o Rubens Cardoso, já tenta um lançamento longo ali no meio de campo e a sobra de bola acaba tocando por último ali no jogador do Inter, o arremesso pertence à equipe do Flamengo com o Léo Moura, camisa número 2, o lateral, que vem devendo um pouquinho nessas suas boas atuações, o torcedor se acostumou com um bom jogo do Léo Moura, mas o Internacional já desperdiça essa pausa de bola lá pelo lado esquerdo com o Juan. Alex Escobar aqui ao meu lado nos comentários da partida, Escobar, a equipe do Flamengo muito mexida para o jogo de hoje, a gente vê o time hoje com o Toró com a camisa número 7, o Clayton reclamou de ter perdido a posição, acabou levando uma bronca pelo departamento do Flamengo e o Internacional não tem nada com isso, tem o seu desfalque também, tem o Alexandre Pato que está na seleção brasileira, mas chega aqui numa campanha um pouco melhor que a do Flamengo. A sua expectativa, Escobar, para o jogo de hoje? A grande diferença é o momento, as campanhas são muito parecidas, mas o momento do Internacional é bem melhor. O Internacional acabou de ganhar a Recopa Sul-Americana e mesmo no Brasileiro também vem se recuperando, jogando bem. E o Flamengo vem exatamente numa faria, esteve bem, ganhou campeonato estadual e agora vive uma fase ruim no campeonato brasileiro, vem de uma goleada fora de casa, mas uma goleada que foi sofrida, que acabou rendendo problemas durante a semana para o Ney Franco. É um time que está tentando se ajeitar e que sofre com desfalques importantíssimos. O Flamengo tem dois jogadores no meio campo que vinham resolvendo alguns jogos, são jogadores realmente titulares absolutos, casos do Renato Augusto e do Renato, e um dos dois estão jogando. Isso pode realmente ser um problema para o time do Flamengo, que hoje, com essa formação de meio campo, é ultra dependente do Léo Lima. E o Léo Lima nem sempre está muito afim de jogo. Vamos ver como é que o Flamengo rende hoje no Maracanã contra o Internacional. Um pouco mais de... chegando aí na marca de dois minutinhos de jogo, o Flamengo já tenta escapar aqui pelo lado direito. A torcida gosta dessa abertura de jogada, tentativa de lançamento ali no meio, o toque preferiu, foi ser curto ali no lance do Léo Moura. Ela tenta disparar com essa posse de bola pelo meio ali, o Toró, é um jogador habilito, foi revelado pelo Fluminense, faz a tabelinha com o Léo Moura, a bola acabou não chegando ali no meio de campo. O corte da zaga do Internacional, que toca ali de lado, mas já nessa sua primeira investida, mesmo com o Índio recuperando a posse de bola, o Toró já recebe os aplausos, o Toró que vai conseguindo aí, portanto, a vaga de titular, começando esse jogo com a equipe do Flamengo, e já vai despertando aí a satisfação do torcedor rubro-negro. Léo Lima fez o toque ali pelo alto no meio, o Flamengo tenta disparar, olha o toque na frente, quem sabe agora pode pintar o primeiro gol no Maracanã, bateu o rasteiro, mas bateu pra fora! A grande oportunidade do Flamengo nessa infiltração pelo lado direito. O garoto Paulo Sérgio teve a chance de se fazer o seu segundo gol no Maracanã como profissional, uma escapada rápida, o Flamengo começa bem, Escobar. Começa bem, o jogo tava ali num pé de ganha no meio campo, não acontecia muita coisa, até que o Leonardo descobriu muito bem o Paulo Sérgio, bem colocado entre o Sidney e o Índio. Agora a conclusão, a conclusão foi essa aí, ó. Não foi das melhores, né, a conclusão ali do Paulo Sérgio, atacante de apenas 18 anos de idade, né, ele que marcou o seu primeiro gol como profissional aqui no Maracanã contra o Botafogo naquele empate, né, um dos dois empates do Flamengo nessa campanha, nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que ocupa aí a 16ª colocação, o Internacional vem na 13ª posição, já tentava progredir de novo aqui pelo lado direito, o Paulo Sérgio. Leonardo ficaria no centro, o time do Inter tenta tocar essa bola ali com o Índio. Abre a jogada lá pelo lado direito. Tentativa de saída de bola, o time do Internacional que já abre, tem uma opção de jogada lá na frente com o seu camisa número 5, que é o Eliton Monteiro. Lançamento em profundidade por aquele setor, vai tentando fechar dentro da área ali também o Yarley, o Mossoró vai aparecendo e a posse de bola pertence novamente aí pra equipe do Internacional, já vai preparado ali o Rubens Cardoso pra receber essa posse de bola, você vê a preocupação ali no meio de campo, na marcação também com a camisa número 10 do Flamengo, o Léo Lima. Aí a torcida do Flamengo marcando presença, o toque de bola mais atrás, o Inter vai trabalhando, jogada no meio de campo. Tá bem aberto aqui pelo lado esquerdo, pedindo bola ao Rubens Cardoso, a jogada é nele. Aí o lateral esquerdo do Internacional olhou pra área, tentou fazer o cruzamento, a bola vem muito forte, vai ficar nas mãos do goleiro Bruno. Aí o Bruno que foi muito criticado no último jogo do Flamengo, na derrota de 4 a 0, para o Figueirense, jogando fora, jogando no Orlando Scarpelli, por não ter ido numa das cobranças de falta, num dos gols da equipe do Figueirense. Ainda não foi a primeira vez que aconteceu a mesma coisa. Também em outros jogos aí, com o goleiro Bruno do Flamengo. O Rob, além de todos os desfalques, o Flamengo também está com um sistema tático diferente. O time vinha jogando no 3-5-2, com três zagueiros, mas por causa da suspensão do Bruno, do zagueiro Thiago Gosling, o time teve que hoje jogar com dois zagueiros. O Flamengo que além do Renato Augusto, não tem o Souza, que acabou sendo expulso, né, o próprio Renato, meio campista, e o Obina, que se contundiu, já faz tempo, está em processo de recuperação aí, o Obina. Aí o Léo Lima fez o toque errado no meio de campo, recuperação de bola ali do Yarley. Abre a jogada pelo lado esquerdo, o Rubens Cardoso tem espaço, ele vai progredindo, encara a marcação ali do Irineu, fez o toque no meio, ele buscava a jogada com o Alex, a bola acabou não chegando no camisa número 7, e já cometeu a falta ali o Yarley. Nessa saída de bola, o Toró fez a proteção, o Inter já mostrou que tem velocidade para tentar explorar aqui os avanços do Léo Moura, né, Escobar? Verdade, o Léo Moura sai muito, e quem está colocado aqui pelo lado esquerdo é o Yarley para tentar armar esses contra-ataques. Agora, hoje pela manhã, Rob Porto, mais um episódio daqueles A Vida da Voltas, né? Eu estive de manhã assistindo o jogo do América contra o Bangu, num torneio que está sendo realizado no Rio de Janeiro, no campo do América, Copa Rio, e o Bangu venceu o jogo por 5 a 0, mas a última partida que o Bangu enfrentou completo. Quando o Inter vinha tentando chegar ali pelo lado direito, hein? O camisa 10 do time do Bangu em 2005, meio de 2005, jogo que o Bangu foi rebaixado para a segunda divisão do Rio de Janeiro, com o Elinton Monteiro, Rob Porto. O Elinton Monteiro, né? O Elinton Monteiro estava com a camisa número 5, né? Depois foi para o Caxias e apareceu no Internacional, disputou torneios importantes, sete titular do Internacional, a Vida da Voltas. Ele aqui é de Santa Cruz, né? Do Rio de Janeiro, né? O Elinton Monteiro é um dos cariocas dessa equipe do Inter. Vem o cruzamento na área fechado, a bola acabou ficando nas mãos do goleiro Bruno. Outros cariocas também aí com a equipe do Internacional, o Inter que treinou nas Laranjeiras, no estádio do Fluminense. E quem também jogou muito lá foi o Edinho, que atuou com a camisa número 8 do Internacional, né? Nas divisões de base. Ele que jogou ali nas Laranjeiras contra o Fluminense muitas vezes. Aí essa entrada no meio ali e a falta já cometida quando a gente vê de novo o Rubens Cardoso, lateral esquerdo da equipe do Internacional. Trinta anos de idade já tem o Rubens Cardoso. Aí o toque de bola pelo meio de campo. Tenta escapar com ela ali o Jailton. Já sofreu a falta no meio, tem pressa o time do Flamengo. Está querendo tocar essa bola rapidinho. Você vê que o Léo Lima estava ali esperando a sequência da jogada. A gente ultrapassa aí a marca de sete minutos nesse primeiro tempo de jogo. Flamengo vai trocando passos ali pelo lado esquerdo. A tentativa de abertura de jogada lá na canhota, buscando de novo ali a presença e a velocidade do atacante Leonardo. Apertou ali na chegada, mas acabou ganhando o arremesso lateral do time do Flamengo. Vai voltando para a área aí a zaga do Internacional tentando se recompor. Aí o toque de bola mais atrás. Está esperando no meio de campo ali o Jailton. O time do Flamengo tenta ali a progressão na passagem do Juan, lateral esquerdo, e ganha novamente o arremesso lateral. Você vê ali o Ceará, preocupação na zaga do Internacional. O time do Flamengo tenta chegar na tabelinha. O toque de bola mais atrás. Viu a abertura de jogada aqui pelo lado direito com o Léo Moura. A tentativa de inversão foi ruim. Apareceu ali para atirar de cabeça o Rubens Cardoso. Aí fez o recuo perigoso. O Irineu apareceu ali para recompor o meio de campo. O toque de bola do Toró. Vendo sempre como opção aqui pelo lado direito de ataque do Flamengo. Aí o Jailton. Abre a jogada pelo lado esquerdo com o Juan. Estava pedindo bola no meio de campo e não recebeu ali o Léo Medeiros. A abertura lá pelo lado esquerdo. Não conseguiu o domínio de bola o time do Flamengo. E a bola acaba indo pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão. Novo Fiat Palio. Toda emoção está aqui. Você falava da estada do Internacional no Rio de Janeiro, no treino nas Laranjeiras. E o time aproveitou para tentar a liberação de três jogadores que foram contratados recentemente. Tanto que o Marcão, que veio do Atlético Paranaense. E também o Adriano, que veio da ADAP, também do Paraná. Estão no banco de reservas. Já conseguiram a liberação na CBF. E olha o Flamengo partindo em velocidade. A finalização de distância acabou indo pela linha de fundo. E mais uma recuperação de bola. E em velocidade o Leonardo tentou pegar o goleiro Klemmer. Desprevenido, mas o chute saiu fraco, saiu mascado. Foi pela linha de fundo. Vai a reposição de bola do goleiro Klemmer. Tentando um lançamento longo ali no meio de campo. Corte de cabeça. O time do Flamengo tenta novamente um lançamento aqui rápido pelo lado esquerdo. Aí o garoto Paulo Sérgio encara a marcação. Tentou bater essa bola. Estava bem colocado o goleiro Klemmer. Mais uma chegada. Do Flamengo. E dessa vez a finalização do garoto Paulo Sérgio. Foi bem feita. Só que o Klemmer estava bem colocado, Escobar. O detalhe é que o Sidney não acha o Paulo Sérgio. Já é a segunda bola. Em nove minutos de jogo. Que o Paulo Sérgio recebe nas costas do Sidney. E consegue chutar para o gol. Aqui não chutou muito bem ainda. Mas o Sidney precisa acordar. E essa é a reclamação do técnico Galo com a defesa do Internacional. Elecores se aproximem mais. E não dando espaço para o jogador do Flamengo. O Sidney que é um garoto na zaga do Internacional. Camisa número 4. Joga com o seu companheiro de zaga que é o Indy. Bem experiente, Escobar. O Sidney disputou. Foi titular do último Mundial Sub-17. Pela seleção brasileira. E foi bem imporcional. A seleção brasileira que foi vice-campeão daquele torneio. Olha o Inter. Tentando uma caminhada ali pelo lado direito de ataque. Vem a finalização. Mais um cruzamento do que uma finalização. Mas houve o desvio do Bruno. A posse de bola ainda pertence à equipe do Inter. Esse foi o que o Weber Roberto Lopes acabou apontando. Ali o arremesso lateral. Você vê que o Bruno tenta chegar na bola. Começou a tocar ali com a pontinha, né? Dos dedos. Mas o juiz deu apenas ali o arremesso lateral que favorece a equipe do Flamengo. O Leonardo Moura vai para a cobrança. Olha só na repetição. É, também fica difícil, né? Cobrar do Weber Roberto Lopes ali um desvio numa bola dessa tão rápida. Aí o Toró ganhou na primeira e seguiu a macia essa bola no meio de campo. Tenta escapar ali da marcação. Ia chegando ali o Pinga. Ele preferiu insistir de novo aqui pelo lado direito com o Paulo Sérgio. Toque de bola no meio de campo com o Toró. Já foi desarmado ali pelo Alex. Ele tenta puxar a jogada. Prefere o toque de bola mais atrás. Olha a bobeira da equipe do Inter. Recuperação de bola no meio de campo. Tentou chegar nessa bola de novo ali o Juan. Sempre aparecendo como uma opção ali, brigando. Baixinho o Juan. Dessa vez ele levou desvantagem na disputa com o Pinga. Aí o Mossoró tentou o toque no meio. Mas o juiz já apontava a falta em cima do camisa número 9 do Internacional. A Bé Roberto Lopes em cima do lance. Acabou reclamando ali o Leonardo. Vamos ver. Vamos tirar dúvida. Deu o toquinho por trás, né, Escobar? Foi falta. O Grêmio precisa vencer o Boca Juniors por 4 a 0 para ser campeão da Libertadoras. Quarta 15 para as 10. Ao vivo você confere no Sport TV. Antes das 7 tem que estar na área. Ao vivo de Porto Alegre. Olha o Internacional tentando chegar no cruzamento. A bola acabou indo direto nas goleiras. Ele já faz a reposição em velocidade. Tentando um lançamento longo ali pelo lado esquerdo de ataque. A bola buscava o Leonardo. Ele não conseguiu o domínio de bola. Ela acaba saindo ali pela lateral. Bate palma ali o Ceará. O Leonardo fica reclamando também. O Sport TV é o canal campeão. Instituto HSBC Solidariedade. Um milhão de pessoas ajudaram 2 milhões de crianças. Vai trabalhando essa posse de bola nas suas águas. O time do Flamengo tenta subir com o Léo Moura. A abertura de jogada aqui pelo lado direito de ataque acabou sendo mal feita. A recuperação de bola ali do Alex. Ele já tenta aprofundar essa jogada pelo lado esquerdo com o Rubens Cardoso. Ele chega sozinho ali pelo lado esquerdo. Dois jogadores aparecem ali para dar o combate. Melhor para o time do Flamengo. Melhor para o Léo Moura por baixo. Tenta trabalhar a jogada ali atrás. Na zaga o Irineu não quer brincadeira. Despacha essa bola. No meio de campo chega para tentar fazer o domínio ali. O índio ele conseguiu tocar mas ela escaculiu ali ao controle. Sobra para o Toró. Quebra do esquerdo com o Juan. É o camisa número 6 do Flamengo. Juan fazendo passe rapidinho ali na frente. Léo Medeiros apareceu. Fez o giro. A marcação em cima dele ali era feita pelo Pinga. Toca a bola muito mais atrás de novo. Trabalha ali a jogada com o Ronaldo Angelinho. Do Irineu essa bola vai rodando pela zaga inteira. Do Flamengo e chega ali no Léo Moura. A tentativa de marcação acaba chegando e colocando essa bola ali pela lateral. Dessa vez não deu espaço o Sidney. Sidney dessa vez chegou em cima ali do Leonardo. Entendendo exatamente aí os pedidos do Banco de Reservas do Internacional. Não dando espaço para esse ataque rápido do Flamengo. O Paulo Sérgio tem 18 anos de idade. O Leonardo tem 24 anos. Arremesso já cobrado. O Léo Moura por baixo recupera essa bola. E o Jailton. Telespectador em casa, Rob, deve estar ouvindo toda hora você se referir agora ao Banco de Reservas. Na verdade é o Perdigão. Ele narra o jogo inteiro. Ele antecipa os lances para os jogadores que estão dentro do campo. Então ele fica narrando a partida completamente. E por isso que ouve-se muitos gritos aqui do Banco de Reservas. E complementando a informação do Rafael Perdigão. É uma das opções do Banco aí para o técnico Alexandre Galo com a camisa número 16. Olha a recuperação de bola da equipe do Flamengo. A tentativa do toque na frente. Buscava ali o Paulo Sérgio. Não deu certo ali o lance do Léo Lima. Mesmo assim o Toró chega com ela dominada na frente da área. Fez o toque para o Paulo Sérgio. Apareceu por baixo dessa vez bem colocado. O Sidney fez o corte. Ligado no lance o Sidney. Ele levou a bronca e agora está acordado. Acordou para o jogo o garoto Sidney com a camisa quarta do Internacional. A inversão de jogada agora é pelo meio de campo. O toque mais atrás ali do Pinga. Operação de bola no meio. O time do Inter toca a bola ali com o Edinho. Abertura de jogada ali na direita. O Ceará toca, recebe de novo. Caiu o Edinho. Tinha encostado ali no meio de campo o Alex. Ele prefere segurar um pouquinho a bola. Fica sem opção. O Internacional troca passes curtos ali no meio de campo. O tempo vai passando. A gente vai chegando aí na marca de 15 minutos. Nesse primeiro tempo de jogo. Continua 0x0 entre Flamengo e Flamengo. Internacional. Lembrando que hoje enfrenta o Cruzeiro no Estádio Olímpico. O Corinthians está jogando contra o Paraná no Morumbi. Você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado. Olha só o banco de reservas do Internacional. Jogadores aquecendo ali a disposição do técnico Galo. É o Marcão. O índio agora sentiu uma dor no braço no lance de ataque do Flamengo. O Galo já pediu para o Marcão aquecer rapidamente caso seja necessária a substituição. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense e Júlio César, goleiro do Inter de Milão. São os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos com Arnaldo César Coelho, Milton Leite, Renato Maurício Prado, Rui Carlos Osterman, André Rissec e Alberto Helena Júnior. No musical Fafá de Belém, segunda-feira, nove da noite, você confere ao vivo no Sport TV. Os dois jogos, outros jogos dessa rodada de sábado pelo Campeonato Brasileiro, continuam no zero. Grêmio e Cruzeiro no Olímpico, Corinthians e Paraná no Morumbi. O Internacional tenta chegar pelo lado esquerdo. Aí a chegada do Rubens Cardoso. Limpou a marcação, está na área, fez o cruzamento, a bola bate na zaga, bateu no Irineu. E o Flamengo pode puxar o contra-ataque agora com o Toró. Ele tem espaço, vai carregando, na frente ele tem o Léo Lima, vai correndo por ali também o Paulo Sérgio. Ele prefere abrir a jogada aqui pelo lado direito, aí a chegada do Leonardo Moura. Ele encara a marcação ali do Alex, fez o corte no primeiro, foi derivando para o meio, perdeu um pouquinho de terreno, escapou ele da marcação do Edinho. Vai chegando o Jailto, arriscou de longe a bola aqui, o Klemmer colocou para escanteio. A primeira finalização com perigo, veio de longa distância, o Klemmer não quis segurar, colocou para escanteio. Com segurança, escanteio para o Flamengo, aí na marca de 17 minutos, nesse primeiro tempo de partida. Chegada perigosa do Flamengo, a torcida vai junto com o time. Aí a torcida do Flamengo, festejando no Maracanã, vem escanteio para o time da Gávea. A bola vem escapando ali da marcação, o Angelinho passou por ela, o Irineu também tenta chegar dentro da área. O toque mais à frente, mantém ela viva por ali, o Leonardo. O Flamengo, pelo lado esquerdo, vai pintar o cruzamento, o Klemmer saiu no gol, tocou apenas no tapinha para desviar essa bola. Ela volta de novo para o Flamengo no domínio de bola aqui do Léo Lima. Pressão na equipe do Flamengo, toque de bola mais atrás, Léo Moura fez a inversão de jogada pelo lado esquerdo. Passou da bola ali o Alex, o Flamengo chega na toque de bola, tenta escapar da marcação ali o Leonardo. Vamos ver se o Alex consegue chegar primeiro ali na dividida. Melhor para o time do Flamengo, a torcida gosta da raça da equipe do Flamengo. O Flamengo pode não ter aí na escalação uma equipe que o torcedor do Flamengo fique empolgado, o Escobar. Mas pelo menos no gramado os 11 jogadores vão mostrando muita determinação, né? É, parece que o Flamengo está num ritmo melhor do que o Internacional, tá mais afim de jogo. Vamos ver se o Alex. De novo lá pelo lado esquerdo, trabalhando a jogada com o Leonardo, toque de bola no meio de campo, aí o Toró. Aperta na marcação, tenta impedir ali o Yarley, o melhor, para o Inter que tenta puxar o contra-ataque agora no meio de campo. Vamos ver o Pinga. Tem a superção de jogada aqui pelo lado esquerdo. A chegada ali do Rubens Cardoso, lançamento na frente, é exatamente para o Yarley, vai fechando pelo meio ali o Pinga. Tem mais atrás ali o Rubens Cardoso, que fez o toque, ele deu. Já se desvencilha da marcação ali o Rubens Cardoso. A Sorotava na área, ele fez a inversão lá pelo lado direito, para a tentativa de chegada ali do Ceará. Encara a marcação, fez o corte para a linha de fundo, bateu para trás, desviou, totalmente torto essa bola, acabou indo para a linha de fundo, o chute do Pinga. Sport TV, o canal campeão. Telefônica, assine duas, pide mais ligações locais sem limite. Esse toquezinho do Jailton tirou o Pinga da jogada, né? A bola do Ceará era muito boa para ele, ele estava de frente para o gol, mas aquele desvio mínimo do Jailton na bola, matou o Pinga, acabou tirando a bola do pé dele, praticamente. Desculpa, você falava aí da determinação do Flamengo nesse primeiro tempo, é isso mesmo que a gente está vendo? É, nesse momento o Inter começa a dar a resposta, né? Parece que aquela pressão que o Flamengo fez acordou o time do Internacional, que já está começando a responder dentro de campo. Jogo ainda com muitos erros de passe, né? Não é um jogo muito técnico, não. Para manter o sucesso, o Alexandre Pato Estrela da Seleção Sub-20 segue os passos de Ronaldo. Titulares, 11 histórias, um sonho. Terça, 10h30 da noite, você confere no Sport TV. Olha o Inter vinha tentando chegar por ali, o Ronaldo Angelinho acabou afastando essa bola, se complicou ali atrás mais uma vez o Sidney. Mesmo assim, deu sorte porque apareceu ali para tentar fazer a cobertura do Rubens Cardoso e o Sidney vai dando uma de lateral. Só que o passe dele foi ruim, Toró, já toca a bola rapidinho ali no meio de campo. Palmo Sérgio fez a jogada ali com o Léo Lima, só que acabou passando do Léo Lima, lá pelo lado direito. O Monteiro fez o recuo de bola ali no meio de campo. Aí a gente vê a inversão de jogada ali do Pinga. Olha só o número de passes errados até agora na partida, em 10 para cada lado. Com 20 minutos de jogo, as duas equipes errando muitos passes, né Escobar? Um passe por minuto, né? Errado. A bola acaba sobrando ali para o Alex no meio de campo. Está aí com a camisa número 7, 84 jogos já com a camisa do Internacional. Olha os jogadores que vêm aí já há muito tempo, né, defendendo a equipe do Internacional. Começar pelo goleiro Klemmer. Daqui a pouquinho ele vai chegar à marca de 300 jogos com a camisa do Inter, Escobar. É, ainda sobre os passes errados, Rob, são 20, um passe errado por minuto num jogo de muitos passes para o lado, né? Um jogo de poucos passes forçados como esse errado do Alex. É, o Alex acabou entregando essa bola ali nos pés do Juan. Ele toca de novo ali no meio de campo com o Léo Lima. O Flamengo vai tentando subir ali pelo lado esquerdo. Já tinha uma opção de jogada mais à frente ali com o Leonardo. Cai pelo lado esquerdo de ataque. Vem em versão de jogada na frente. Acabou tirando de cabeça ali, ajudando na marcação ali o Índio. Olha só o time do Inter tentando puxar essa jogada em velocidade. E é exatamente o Índio que vai dando uma de atacante. Cai ali pelo lado direito. Troca passes e o time do Inter. Passa no meio de campo, a recuperação de bola. Pinga pediu essa jogada. Pelo lado esquerdo vai aparecendo ali o Rubens Cardoso. Ele vai disparando em velocidade. Tocou na frente, escapou ali do Léo Moura. Léo Moura chega por baixo para fazer o corte na bola. Certinho no tempo exato. E recupera essa passa de bola para o Flamengo. Toró tentou escapar da marcação ali do Pinga. O Pinga empurrou, derrubou o Toró e vai receber o cartão amarelo. Camisa número 11 do Internacional. O Sport TV, o canal campeão. Visa, porque a vida é agora. Ativeu de novo ali a jogada em cima. Do Toró, é o tipo de jogada para cartão. É, porque para um contra-ataque do time do Flamengo e visivelmente o Pinga não visou a bola, foi para parar a jogada mesmo. O cartão amarelo foi bem aplicado no Toró, a falta. O Toró bem no jogo, né? Se mexendo muito, querendo o jogo, chamando o jogo para ele. O Flamengo joga com o Jailton como primeiro volante ali, logo à frente dos zagueiros. A frente dele, o Toró pelo lado direito e o Léo Medeiros pelo esquerdo. E o Léo Lima faz a ligação com os dois atacantes. Aqui pelo lado direito, o Flamengo vai jogando bem. O Flamengo e o Inter já se enfrentaram aqui no estado do Rio de Janeiro 16 vezes. A vantagem é do Flamengo. O Flamengo venceu sete jogos contra seis vitórias do Internacional. Tivemos também três empates. Nesses 16 jogos, o Flamengo marcou 22 gols e sofreu 18. Na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Flamengo aqui no Maracanã por 2 a 1. Venceu o Fluminense por 3 a 2 e o Botafogo por 1 a 0. Contra o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, o Internacional foi derrotado 3 a 0. Olha o recurso de bola perigoso, hein? Ali pelo lado esquerdo, o Klemmer acabou tocando essa bola no meio de campo. O Edinho não quis brincadeira, tentou bater para frente ali em velocidade, lançando ali o Rubens Cardoso. Mas o Flamengo tenta chegar, tentava. Cobertura de novo do Edinho. Ele errou o primeiro lançamento e tenta novamente. Aí o toque rápido. A bola vai chegando ali no Mossoró. Tenta escapar da marcação ali do Angelim, que vai fazendo a cobertura aqui pelo lado direito de defesa do Flamengo. Ele saiu lá da quarta zaga para fazer a cobertura. E acabou recebendo o cartão amarelo por essa entrada em cima do Mossoró. A gente teve o cartão amarelo para o Pinga e agora para o jogador do Flamengo, o zagueiro Ronaldo Angelim, Escobar. E se o Toró está bem, o Ronaldo Angelim está muito mal. Errou uma saída de bola, por ali o Internacional vai se dando muito bem. Agora fez uma falta desnecessária, levando o cartão amarelo. Parece meio nervoso no jogo hoje o Ronaldo Angelim. Olha o Flamengo tentando puxar o contra-ataque. O toque de bola na frente para a chegada do Paulo Sérgio. Chegaram dois fechando e a sobra de bola ficará. Apareceu o índio, também chegou ali na bola. O Sidney, seu companheiro de zaga, mesmo assim o Flamengo volta de novo. Tentando tramar a jogada ali no meio de campo. Entrou na dividida, acabou levando a pior no lance ali o Pinga. A bola vai sobrando mais atrás. Jailton toca rapidinho ali de lado. Aparecendo ali o Léo Lima. Toca a bola de lado. Léo Medeiros fez o lançamento na direita aqui com o Leonardo Moura. Ela encara a marcação, parte para cima do seu marcador. Fez o cruzamento. Olha o Flamengo chegando no toque de cabeça do Paulo Sérgio. A bola acabou indo pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Flamengo, que chega com perigo aí na marca de 24 minutos. E tem gol nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Charles faz 1x0 para o Cruzeiro. Olha o toque de cabeça novamente. O Flamengo chegando com o Leonardo. O Cruzeiro faz 1x0 em cima do Grêmio no Estádio Olímpico. Charles abrindo a contagem deste sábado. Campeonato Brasileiro. Quando você vê novamente aí o cabeceio e a boa defesa do Klemmer, bem colocado, o Flamengo vai chegando com mais perigo e vai insistindo pelo lado esquerdo. Aí a velocidade do Juan. Mais uma vez o cruzamento. Parou na zaga. Ficou ali nos pés do Ceará. Cinco finalizações do Flamengo contra nenhuma do Internacional, por enquanto, aí na marca de 25 minutos desse primeiro tempo de partida. O Flamengo vai dominando, mas é o Inter que vai tentando subir agora ali na chegada do Alex. Tentativa do lançamento muito longa ali na frente para o Pinga. Ele vai tentar evitar ali a saída de bola. Consegue, mas chega o Juan já na marcação, hein? Fecha para aquele setor também ali o Ronaldo Angelim. Pinga tenta evitar ali. Agora sim, o Ronaldo Angelim ganhou essa dividida. Sai com a bola dominada. Olha ali para o lado. Tenta evitar ali a chegada do jogador do Inter. Não, Medeiros. Tabela, mas só que o toque foi muito forte na frente. O desvio por último foi do jogador do Internacional. A gente vê voltando ali. O Wellington e o Flamengo já vai tentando chegar, tentando aproveitar esse bom momento na partida do Flamengo. Juventude Santos para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul e Pernambuco, que assistem Botafogo e Náutico. Se não se ver assim, você deve entrar em contato com a sua operadora local, Brasileirão, amanhã, 5h30 da tarde, ao vivo no Sport TV. E na sequência, tem o Troca de Passes. É a rodada de domingo do Campeonato Brasileiro, começando às 4h da tarde. Você vai curtir tudo aqui conosco pelo Sport TV. A inversão de jogada com o Juan, lá pelo lado esquerdo. 0x0 no Maracanã entre Flamengo e Internacional. Flamengo que ocupa a 16ª colocação no Campeonato. O Internacional que vem da 13ª colocação. Olha o roubo de bola, hein? Toca na frente. Aí o Yarley trabalha essa jogada, tenta escapar ali da marcação do Jailton. Prende bola no meio de campo, não aparece ninguém. Agora sim, ele fez o toque mais atrás ali com o Ceará. Não tem muita pressa aí o camisa número 2 do Inter. A marcação ali é a distância apenas do Jailton. Ele não aparece para dar o combate, o meio, o Alex acabou sendo desarmado. E o Juan faz a ligação rapidinho na frente. Aí o Léo Lima, tinha a opção de jogada pelo lado direito aqui com o Paulo Sérgio. Ele perde a movimentação, vai no lançamento para o Paulo Sérgio na velocidade. Vamos ver a cobertura ali do Sidney. Chegou o Clemer e ficou com ela. Aí o experiente goleiro Clemer, de 38 anos de idade, ele fica e faz a defesa, Escobar. O Clemer que reconquistou a posição. Ele teve muito mérito em voltar ao gol do Internacional. Aproveitou a instabilidade do Renan, que eu acho que tem potencial para ser goleiro de seleção brasileira, mas nesse momento não aproveitou a chance que teve. O último jogo que fez foi contra o Fluminense aqui no Maracanã, aquele 3x0 do time reserva do Fluminense, em que o Renan falhou logo no primeiro gol. Uma cobrança de falta em que houve ali um certo excesso de confiança do Renan, que é jovem, ainda vai aprender muito. E o Clemer teve a oportunidade de jogar aquela partida contra o Pachuca no México. E foi muito bem o Internacional. Foi pressionado naquele jogo, jogou na defesa. E o Clemer foi muito bem, não saiu mais. E foi muito bem o goleiro Clemer. A recuperação de bola ali do Wellington Monteiro, do meio de campo. Ele tentou o lançamento na frente ali para o Yarley. Se antecipa a zaga do Flamengo, já toca a bola rapidinho no meio. Aí o Léo Lima fez o domínio de bola, acabou sendo derrubado pelo Edinho. É falta que favorece a equipe do Flamengo ali no meio de campo. O Léo Roberto Lopes mesmo de longe ali apontou. Quando o placar do Maracanã aqui mostra o primeiro gol do Cruzeiro, confirmando o Cruzeiro vai vencendo o Grêmio no Estádio Olímpico por 1x0. O Grêmio, mais uma vez, jogando aí com a sua equipe reserva. E olha o Flamengo tentando subir ali pelo meio de campo. O toque na esquerda é para o Juan. Vem o cruzamento na área. Foi fechado demais para a presença do Clemer. Mais uma vez o Flamengo chega com perigo, Escobar. Chega melhor o Flamengo. O Internacional chega bem até depois do meio campo ali. Na hora de resolver a situação, na hora de resolver o lance, não consegue organizar uma jogada que dê para chutar para o gol. Agora, daqui a pouco eu completo. Vamos ver a subida do Inter aqui pelo lado esquerdo com o Rubens Cardoso. Fez o cruzamento. O Yarley vai ficar com a sobra de bola lá pelo lado direito. Mais atrás ele tem ali a presença do Alex. Só que ninguém aparece ali para ajudar uma só o Yarley. Chega ali na dividida. Tenta ficar com a posse de bola. Bate de qualquer jeito ali para o lado. Mas é melhor para o Inter, hein? Olha de novo aí o lance do Jailton. Acertou o rosto do bandeirinho. É lá pelo lado direito, né? É o José Pontarolo. Um lance curioso. Bem curioso. No outro período de desculpa, está tudo certo. Agora, a defesa do Flamengo está louca para entregar um golzinho para o Internacional, né? Foi a terceira saída de bola equivocada. O Leonardo Moura agora tentou virar um jogo ali para o Ronaldo Angelim. Quase entrega no pé do ataque do Inter de novo. Está aí o Angelim dividindo, tirando essa bola de cabeça. Mas ela cai ali pelo lado direito. O Ceará tenta fazer o cruzamento. Fica com a posse de bola de novo. Vai do lateral direito do Internacional de Porto Alegre, que consegue outro arremesso lateral. Está na marcação ali, ajudando também o Léo Lima. Aí o toque de baixo. O Inter vai começar tudo de novo ali no meio de campo. Não teve o domínio de bola ali o Wellington Monteiro. Faz o cruzamento de longa distância, buscando o Yarley. Apareceu primeiro o Irineu e fez a cobrança, fez o toque de cabeça na frente. Buscava ali o lançamento para o Leonardo. Recuperação de bola do Internacional. O Índio fez o toque na direita. Recupera, toca a bola no meio. O Inter vai batendo bola, tocando no chão ali. A gente viu ali a chegada do Edinho. Inversão de jogada aqui pelo lado esquerdo. Aí o Rubens Cardoso. No meio de campo ele tem o Pinga ali como opção. Parece para dar o combate de primeiro o Léo Lima. Fez o lançamento na frente. A tentativa de chegada ali era do Mossoró. Aí o giro da zaga. Vai mostrando habilidade. Vai mostrando personalidade no jogo de hoje. Aí o Léo Moura. Só que entregou essa bola errada. Entregou no peito do Rubens Cardoso. Faz o corte. Limpa o Léo Lima de passagem. Toca a bola mais atrás. Aí a chegada do Alex. Tem jogada do Internacional. Cruzamento na frente buscando o Pinga. Ele fez o toque no meio. Mas o Bruno se antecipou e fez a defesa. Já ligou rapidinho. No meio de campo. Tem pressa o Flamengo. Aí o Leonardo. O Medeiros fazendo o lançamento longo. Lá pelo lado esquerdo. A tentativa de chegada por aquele setor do Leonardo. Ele briga ali na disputa. Recurde bola com categoria ali. O Índio não se assustou. Não ficou nervoso ali com a chegada do ataque do Flamengo. A gente vai vendo aí o técnico Ney Franco. Ney Franco já está com 41 anos de idade. Vai vendo o seu time pressionar. Mas nada do gol sair. Robinho. Pois não, Rafael. Nervoso mesmo ficou o técnico Galo. Ele não suporta mais aqui ver o Índio dominando bola perto da área. Já pediu para chutar para longe. Dar um passe mais longo do que ficar dominando. Tentando o drible perto da área da equipe do Inter. É. Nada de brincadeira ali atrás, né? O time do Flamengo tem um ataque muito veloz. Índio e Sidney aí tendo dificuldade por enquanto nesse jogo. A gente vai chegando aí na marca de 32 minutos nesse primeiro tempo de jogo. Continua 0 a 0 no Maracanã entre Flamengo e Internacional. Aí o recuo de bola. A bola vai ficando ali nos pés do Alex. Toca de lado ali com o Edinho. Ele tinha lá pelo lado direito a opção ali com o Wellington Monteiro. Ele preferiu insistir na jogada um pouco mais à frente. Na tabelinha. Deu certo o lance com o Alex. Escapou da marcação. Pode bater para o gol. Alex preferiu abrir a jogada ali na direita. Novamente de novo ali. Chegada do Wellington Monteiro. Faz o toque de novo atrás ali com o Alex. Esse que aparece para recuperar a posse de bola é o Pinga. Abre bem. A jogada aqui pelo lado esquerdo com o Mossoró. Ele vai dando uma de ponteiro. Encarar a marcação do Léo Moura. Puxou para a linha de fundo. Escapou. Foi para o chão. O árbitro deu apenas o tiro de meta para a equipe do Flamengo. E os jogadores do Inter ficam reclamando de um possível pênalti aí não marcado pelo Heber Roberto Lopes. Escobar. É para ver de novo, hein? Eu tive a impressão de pênalti. O árbitro teve a impressão de que o Mossoró se atirou. Mossoró dá o toque na bola e já espera a pancada. Mas que a impressão que passa é que o Leonardo Moura toca no Mossoró. Essa pelo menos foi a minha impressão. Ó. O Mossoró já foi se jogando. Agora, em defesa do Heber Roberto Lopes, digo o seguinte a você. Olhando no momento da falta, eu também não teria dado pênalti não. Não? Não. Eu não tive certeza do toque. Justamente pelo fato que o Mossoró já está se jogando. Ele toca a bola e espera a pancada. Aí. Na marca de 33 minutos. Um lance sem dúvida nenhuma, né? Polêmico e difícil. De ser marcado. O árbitro acabou dando o cartão amarelo, portanto, aí para o camisa número 9. Mossoró. Do Internacional. E o Flamengo vai tentando chegar lá pelo lado esquerdo de ataque. Ali a marcação do Ceará. Acabou tocando essa bola ali pela lateral. Arremesso que favorece a equipe da Gavi. Agora, correu um risco danado o Léo Moura, né? Porque esse tipo de jogada aí, para você acertar o atacante, fazer o pênalti não custa, né? O atacante fica numa grande vantagem no lance como esse. Foi um risco. Acho até desnecessário. E o Léo Moura correu. Está aí o Toró, no meio de campo. Começou muito bem a partida, mas o Toró agora sumiu um pouquinho aí do jogo. Aí o lançamento longo vai ficar nas mãos do goleiro Klemmer. Sport TV, o canal campeão. Está na roda? Está redondo. Aí o desvio de cabeça do Paulo Sérgio, buscando ali a chegada do Leonardo. Antes, chega primeiro ali para fazer o toque o Edinho. A bola vai ficar lá pelo lado direito da zaga com o Ceará. Edinho volta no meio ali como opção para a saída de bola. Aperta na chegada de bola ali pelo meio de campo do Flamengo, Léo Medeiros. Lançamento errado, fica nos pés do Juan. Boa bola pelo lado esquerdo de ataque. O Flamengo vai tentando chegar. Está dentro da área o Leonardo e está também o Paulo Sérgio. Aí o Léo Medeiros fez o corte, tenta a tabelinha. Aí a chegada do Flamengo. Leonardo, recua demais essa bola. A torcida não gosta, ela fica ali com o Léo Lima. Vai arriscar de longe. A bola vai pela linha de fundo, sem perigo nenhum. A finalização aí do Jailton. É apenas tiro de meta para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Olha só o chute do Jailton, né? Sem o menor perigo ali para o Klemmer. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense e Júlio Sérgio do Inter de Milão são os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos. Quarnaldo César Coelho, Milton Leite, Renato Maurício Prado, Rui Carlos Osterman, André Rizek e Alberto Nena Júnior. No musical Fafá de Belém. Segunda-feira, nove da noite, você confere ao vivo no Sport TV. Caiu Sidney, ganhando a jogada no meio de campo. Fez o toque ali perigoso. Mossoró, mesmo assim, ganhou a dividida. Toque em frente, aí a chegada do Alex foi por baixo, mas colocou a sola da chuteira e cometeu a falta, segundo Heber Roberto Lopes, o zagueiro Ronaldo Angelim. Deu jogo perigoso, né? Ficou ali com o braço levantado, ó. Exatamente o que você disse, não foi propriamente uma falta, mas o Ronaldo Angelim veio com os dois pés ali, com a sola, né? Em cima do Alex, por isso o jogo perigoso. Dois toques. Lembrando que nos outros jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai derrotando o Grêmio no Estádio Olímpico por 1 a 0. Gol de Charles. O Grêmio que vem na décima quarta posição, o Cruzeiro que vem na décima sétima colocação, né? Está ganhando, pois aí o Cruzeiro vai tentando escapar ali da zona do rebaixamento, né? O Cruzeiro está atrás do Flamengo. Vai pintar a jogada ensaiada para a equipe do Flamengo. Edinho está ali na zaga, também o Mossoró. Aí o lance é ensaiado, a bola chega para o Ceará, que bate forte para a defesa do Bruno. Mesmo assim, tem mais em Tertinha pelo lado esquerdo. Deixou a bola escapulir pela linha de fundo o Rubens Cardoso. Que finalização do Ceará, o Bruno dessa vez não quis brincadeira, Escobar. O Ceará que é o destaque do time do Internacional. Já chegou uma vez na linha de fundo, lá pelo seu lado está marcando bem. E agora fez essa boa cobrança de falta. Essa é a primeira finalização do Internacional e na marca de 36 minutos, hein? Tem o pinga na cobrança do escanteio, a bola dentro da área, olha o toque de cabeça. O Bruno apenas acompanha e a bola acaba indo pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão. Vivo, faça DDD com tarifa local. Aí você vê o panorama da torcida do Flamengo aqui no Maracanã. Nesse sábado, o jogo que começou às 18h10, você vai curtindo conosco. Três jogos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, sete partidas fechando aí essa sexta rodada. Quando vem de novo o time do Internacional. Pelo lado esquerdo vai carregando essa bola ali. O Pinga fez o bom lançamento para o Yarley. O toque e a defesa do Bruno! É novo escanteio para o Internacional. Boa enfiada de bola do Pinga. Chegou rapidinho, tentou desviar essa jogada ali o Yarley. Estava ligado no lance novamente o Bruno Escobar. Saiu bem, saiu no pé do Yarley. Travando ali o chute do jogador no Internacional porque o Ronaldo Angelini estava batido no lance. Mais uma cobrança de escanteio ali do Pinga. Ele bateu a meia altura, o desvio de cabeça dessa vez. Ali dentro da área foi o do Léo Lima. Toró não chegou bem na bola. Pinga de novo, tentou bater cheio de efeito, mas a bola fica nas mãos do Bruno. Está aí o goleiro Bruno, que vai completar 20 anos de idade no dia 23 de dezembro. Só no final do ano. E o Flamengo tenta escapar em velocidade lá pelo lado esquerdo. Aí o Paulo Sérgio foi tentar fazer uma gracinha, acabou sendo desarmado. Vem o time do Inter, vinha. Ganha o arremesso, ganha o tiro de... A falta ali pelo lado direito de seu ataque. Puxava em velocidade ali o Wellington Monteiro. Quando pinta o cartão amarelo também para a equipe do Flamengo. A gente vai vendo aí a movimentação do time nesse lance, ó. O Paulo Sérgio puxou pela camisa. O auxiliar viu, o árbitro também, e é mais um cartão amarelo. Um cartão amarelo para o Paulo Sérgio. Legal, hein? Confirmação do Quinto Menezes. Olha só, essa foi a sétima falta do Flamengo, quando o Inter já cometeu oito faltas nesse primeiro tempo. A gente vai chegando aí na marca de 39 minutos da primeira etapa. Cortando ali de pé trocado pelo lado direito de ataque, o Pinga. Movimentação dentro da área do Flamengo. Vai aparecendo também ali como opção o zagueiro Sidney. Aí o Pinga, encarregado da cobrança. A brada de cabeça primeiro ali o Angelinho. A bola fica nos pés do Juan. Já devolve rapidinho ali com o Léo Lima. Tenta puxar o contra-ataque em velocidade. Viu bem a chegada na direita do Léo Moura. Aí o Léo Moura estava pedindo na frente o Paulo Sérgio. Ele prefere fazer a inversão muito forte lá pelo lado esquerdo para o Juan. Vai chegar também o Léo Lima. O Juan fica um pouquinho mais atrás. Sai na marcação. Aí o Juan fez o toque. O cruzamento bateu na zaga. Se safa de boa o time do Inter. E o Ceará tenta puxar o contra-ataque agora. Aí o Edinho. Toque na frente. Yarley fez o domínio de bola. Mossoró está bem aberto aqui pelo lado esquerdo. O Alex fez o passe rapidinho aqui pela canhota. Ele encara a marcação. Escapa do Jailton. Mas melhor para o Toró no meio de campo. Aí o camisa número 7. Toró. Tentando levar o Flamengo à frente. Fez o toque na frente para o Paulo Sérgio. Ele caiu. Melhor ali para o Leonardo. Também vai para o chão. O Eber Roberto Lopes dá vantagem. Toró tenta recuperar a jogada no meio de campo. E agora sim ainda aponta a falta do Alex em cima do Toró. Já cobrado, mas em posição irregular. Estava na frente ali o Paulo Sérgio. Escobar, gostando da atuação do Eber Roberto Lopes. Foi bem aí nessa interpretação dessa jogada? Em cima do lance. Está bem. Está bem o Eber Roberto Lopes. Que inclusive apitou muito bem a final da Copa do Brasil. Um pouquinho adiantado o jogador do Flamengo. Estava certo aí o Aparício Donizete, né? Que é o auxiliar número 1 aqui pelo lado direito. Trio que vem do Paraná. Olha o Paulo Sérgio. Já fez o domínio. Tentou escapar ali da marcação do Sidney. Apareceu ali para fazer o auxílio pelo lado esquerdo. O Rubens Cardoso toca essa bola rapidinho ali com o Pinga. Faz o giro no meio de campo. Toró não dá espaço. Aí o Edinho. Abre a jogada com o Ceará pelo lado direito. Ele tem espaço, hein? Só agora vai aparecer o Juan aqui na tela do Sport TV para você. Revolução de bola mais uma vez atrás ali com o Ceará. Insiste de novo ali na jogada na direita. Mais na frente como opção. Ele preferiu fazer o recuo de bola ali no meio. Inversão do Edinho pelo lado esquerdo. Fez o domínio ali com a perna esquerda. Sai para o jogo aí o Rubens Cardoso. Cruzamento na área. E a bola fica na esmã. Bruno. Juventude Santos para todo o Brasil. Menos Rio Grande do Sul e Pernambuco. E assistem Botafogo e Náutico. Se não estiver assim, você deve entrar em contato com a sua operadora local. Brasileirão amanhã. Cinco e meia da tarde. Na sequência, você confere o troca de passes. O Internacional vai tentando chegar de novo. Fez o giro bonito ali o Pinga. Abre a jogada pelo lado esquerdo. Está aí o Mossoró. Trabalha com a perna direita. Faz o giro mais para o meio de campo. Atrás com Wellington Monteiro. Ele viu bem a passagem do Ceará por aquele setor. É o Juan que dá o combate. Ele fez o cruzamento. Desvio de cabeça ali do Irineu. Não quis brincadeira ali atrás. A bola acaba saindo ali pela lateral na marca de 41 minutos. É arremesso que favorece a equipe do Internacional de Porto Alegre. Aí você viu a festa da torcida do Flamengo. Vai acreditando. O time vai chegando mais. Teve mais finalizações nesse primeiro tempo. Mas o placar continua inalterado. Zero a zero. Olha o cruzamento. Rasteiro. Irineu afastou. A bola vai sobrar para o Edinho. Aqui no meio de campo. É o Internacional de novo. Tentando subir. Tem opção aqui pelo lado esquerdo com o Ellington Monteiro. Ele preferiu aprofundar essa jogada ali na passagem do Rubens Cardoso. Outra chegada do Inter. O toque para o meio. Foi despretencioso. Mas deu sorte. Sobou para o Mossoró. Ele faz o domínio. Atrás. Edinho bateu forte. A bola passou à esquerda do goleiro Bruno. Ele reclama muito. O Edinho arriscou de longe na marca de 42 e 30. Com uma bola difícil. Ela foi escapando do goleiro. Levou susto o torcedor do Flamengo, Escobar. O Inter vai sendo um time um pouco mais objetivo agora. Porque em termos de posse de bola, de quem manda no jogo, o jogo está equilibrado. O Internacional conseguiu... Aliás, o Flamengo conseguiu duas pressões ali em alguns momentos em cima do Internacional. O Inter depois dá a resposta. Só que o Flamengo era muito mais objetivo. Chutava a bola mais rápido. Conseguia criar situações melhores que o Inter no ataque. Mas o Inter deu boas respostas já em dois ou três lances. Levando perigo ao gol do Flamengo. Como nesse chute do Edinho. Eu acho que os passes é que estão sendo o problema desse jogo. Tanto o Flamengo como o Inter erram muito. E vem o Flamengo tentando chegar de novo. Ali pelo lado esquerdo de ataque. Léo Lima fez a inversão. Tocou para o Toró. Ele dominou. Demorou demais. Ninguém avisou ali que vinha chegando o Mossoró para fazer o trabalho de roubo de bola. E o Flamengo desperdiça uma boa oportunidade. Tenta chegar de novo aqui na esquerda o Rubens Cardoso. Prende a jogada. Encara a marcação ali do Toró. Fez o lançamento na frente. Aí o Yarley. Domina a bola. Toca de novo no meio de campo. O Internacional vai buscando ali o espaço. Fez a passagem o Mossoró. De novo a jogada ali com o Yarley. Chegou na dividida o Jailton. Deu certo o lance para o time do Flamengo. Aqui pelo lado direito de ataque. Insiste de novo o Jailton. Fez o toque mais atrás com o Leonardo. Paulo Sérgio vai fechando para o meio. Outro toque com o Jailton. O Flamengo vai tocando bem a bola. Vai aparecendo por ali pelo meio. O Léo Medeiros se antecipa a zaga do Inter. Escapa de boa o time do Internacional. Vacilou no meio de campo dessa vez o Jailton. Pede um pouquinho de tranquilidade. O ritmo está muito forte. Pé de ganha ali no meio de campo. O Inter prefere tabelar essa bola ali com o Edinho. Um minuto de agresse. Aí a informação do Kiko Menezes para a gente. Já iremos então aos 46 minutos. E a Arley fez o domínio ali na marcação do Angelim. Pintou a placa mostrando também aí um minuto. Olha só. Está aí o quarto árbitro. Apontando um minuto além do tempo regulamentar. É o acréscimo do jogo de hoje aqui no primeiro tempo. Iremos aos 46 minutos. O Flamengo vai tentando chegar ali na marca de 44 e 30 com o Juan. Vem buscar a jogada ali o Léo Medeiros. Toca a bola com o Léo Lima no meio de campo. Tenta fazer o giro. Escapa na marcação do primeiro. Passou também ali pelo segundo que era o Pinga. Vai carregando. Abriu a jogada com muita força pelo lado esquerdo. Vamos ver se essa bola sobra ali para o Juan. Aperta na marcação por ali o Ceará também. A chegada da zaga do Internacional, né? Era o Wellington Monteiro que apareceu ali para dividir essa bola. Você vai vendo aí no detalhe o Paulo Sérgio fazendo ali uma expressão de um certo cansaço, né? Olha só aí a briga do Juan. Acabou ganhando o escanteio o time do Flamengo na marca de 45. Ainda temos alguns segundos. Autoriza a cobrança o Heber Roberto Lopes. Bola com o Juan. Chega na marcação o Pinga. Já vem o cruzamento. Afasta a zaga do Inter. Saiu ali no mergulho e tirou essa bola o Wellington Monteiro. Passe foi errado dessa vez. Tinha tentativa de chegar no contra-ataque o time do Flamengo. Olha o Mossoros. Capando do Léo Lima. Vai levando pelo meio. Foi para o chão. O árbitro acabou apontando a falta em cima do camisa 9 do Internacional. Aí o Edinho. Nos segundinhos finais desse primeiro tempo, o Inter ainda tem a posse de bola. Alex fez a abertura aqui pelo lado esquerdo. Agora sim. Apita o árbitro Heber Roberto Lopes. Final do primeiro tempo no Maracanã. Zero para o Flamengo. Zero para o Inter. Fechando bem ali a chegada no ataque do Internacional. Os jogadores do Flamengo estão prontos aí para dar saída para esse segundo tempo. A saída de bola vai pertencer ao Flamengo. Zero a zero no primeiro tempo entre Flamengo e Internacional. Apenas um gol nessa rodada de sábado. E o gol saiu no estádio Olímpico. O Cruzeiro vai vencendo o Grêmio por um a zero. Gol do Charles. Portando uma rodada de poucos gols aqui. Robinho. Pois não. Primeira substituição do jogo. Adriano 17 no Internacional. Faz a estreia dele. Primeira vez jogando inclusive no Maracanã. Ele que veio do Adap do Paraná. No lugar do Márcio Mossoró. Camisa número 9. Tá certo aí. Quando a bola tá rolando para o segundo tempo. De zero para o Flamengo. Zero para o Internacional. O Flamengo não mexeu. O técnico Ney Franco acha que o time errou muitos passes. Espero que crie novas oportunidades agora. A informação do Kiko Menezes para a gente. Portanto então a entrada do Adriano 17 no lugar do Mossoró. É a única mexida Escobar aí do técnico Alexandre Galo. E uma boa mexida. O Márcio Mossoró no primeiro tempo. O Sérgio no Flamengo não foi. Por isso nós não tivemos contra-ataques muito contundentes. Vamos ver esse lance. É o Flamengo tentando chegar ali pelo lado esquerdo. Exatamente com ele. Com o Paulo Sérgio. O Ceará tenta aparecer ali para tentar ajudar na marcação. O toque de bola mais atrás. A bola acabou saindo ali pela lateral. Aponta ali o Aparício do Nizete. E são jogadores que puxam contra-ataques. São os atacantes de velocidade. O Márcio Mossoró era no Internacional. E o Paulo Sérgio no lado do Flamengo. Agora com a saída do Márcio Mossoró. No time do Internacional e a entrada do Adriano. O Galo tenta resolver esse problema do lado do Internacional. O Ney Franco já preferiu dar um voto de confiança ao Paulo Sérgio. Até porque a sua opção de substituição é outro menino. É o Kaique. Foi exatamente o que nos passou, né? O repórter Rafael Renzel. A substituição no time do Internacional. A única mexida, portanto, para esse segundo tempo. A entrada do Adriano. Camisa número 17. No lugar do Márcio Mossoró. Número 9. Olha o Flamengo puxando de novo contra-ataque pelo lado esquerdo. Com o Paulo Sérgio. Colocou na frente a bola. Correu muito para a defesa do goleiro Klemmer. Ficou sem problema ali o camisa número 1 do Internacional. O Inter tenta puxar a jogada lá pelo lado esquerdo. Tentativa de subida ali por aquele setor do Rubens Cardoso. Ele toca a bola no meio de campo. Aí aparece para fazer o domínio e tentar a progressão pinga. Está ali no meio de campo, né? Apareceu ali exatamente. Foi o Adriano, né? O pinga estava um pouquinho mais atrás. Aí a tentativa do giro. O Irineu apareceu ali para fazer a falta. Já cometeu ali em cima do Adriano. Primeira chegada de movimentação ali no meio de campo. Quase chegando ali na grande área do Flamengo. Aí a falta em cima do Adriano. Foi numa falta, numa cobrança perigosa que o Ceará preocupou a torcedora do Flamengo. O goleiro Bruno também. Olha só, ele está ligado no lance. Então, dessa vez, quem aparece ali para a cobrança é o Wellington Monteiro. Você vai vendo apenas o número 10 do Flamengo, o Léo Lima. Dentro da área também preocupado. Você vê ali o Angelim. Vem o cruzamento. A bola na área. Tentativa do giro foi para o chão. E o árbitro deu o pênalti. Penalidade máxima para o Internacional. No giro dentro da área, o torcedor do Inter comemora aí na marca de 2 minutos e 40 desse segundo tempo. E o Heber Roberto Lopes não titubeou. Apontou para a marca de pênalti. Vamos ver, olha só. Esse veio o cruzamento. E agora o Angelim. Agarrou o jogador do Inter dentro da área. Alguma dúvida, Escobar? Olha, eu no momento do lance teria marcado o pênalti. Vendo de novo, só reforça o que eu tinha visto, assim como o Heber Roberto Lopes, na primeira vez. O Ronaldo Angelim agarrou, colocou o braço ali no índio. Acabou jogando o jogador do Internacional no chão, sem ser puxado pela camisa, sem ter ali o empurrão ou puxão do índio. Foi pênalti, foi pênalti claro. Aí o Alex preparado para a cobrança. Na marca de 3 minutos do segundo tempo. O Internacional tem uma grande oportunidade de abrir a contagem no Maracanã. O Heber Roberto Lopes está ali, fiscalizando ali o limite da área. Autoriza a cobrança. Preparado para a cobrança, o Alex. Na concentração, o goleiro Bruno também. Correu o Alex, bateu para fora! Perde a cobrança de pênalti o Alex. O Bruno já tinha ido para o outro lado. E ela passa à direita do goleiro do Flamengo e vai pela linha de fundo. Você vê de novo! Por trás do gol! O Alex tira o Bruno da jogada, mas bate para fora, Escobar. Tirou muito e o canto estava aberto, né? Bateu, o Bruno já tinha definido o canto, ele escolheu o outro, só que tirou muito. Jogou mal na bola. Contrariando o que disse o Galo, quando na saída do intervalo disse, se marcar um pênalti muda tudo. Às vezes não, tem que fazer. Tá certo, bem lembrado, né, Escobar? Se referindo àquele pênalti na primeira etapa, né, que o Weber Roberto Lopes não marcou no lance do Mossoró. E agora, com o pênalti marcado, o Alex desperdiça na marca de 4 minutos do segundo tempo. Desperdiça uma grande oportunidade, o Internacional. Torceira do Flamengo vibra. O time do Inter ainda tem aí a posse de bola, mas o lançamento é ruim. Aparece para fazer o corte lá atrás o Índio. Recuperação de bola do Léo Lima no meio de campo. Toca rapidinho, o Flamengo vai tentando chegar. Tem aberto pelo lado esquerdo aqui o Leonardo, esse que faz o giro dali, o Léo Medeiros. O Jailton estava um pouquinho mais atrás. Está aí o Léo Lima. Fez o corte bonito, escapou bem na marcação. A torceira do Flamengo tenta inflamar o time. Aí o Léo Moura. Toca a bola de novo ali no meio de campo com o Jailton. Escapou de dois, do terceiro também. Arrichou para a canhota. Aí o Jailton bateu mal! A bola subiu muito. Fez uma jogada linda o Jailton, mas acabou batendo por cima do gol pela linha de fundo. Quando você vê de novo no replay, o Sport TV e Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Novo Fiat Palio. Toda emoção está aqui. É, você está escutando, é a vibração da torceira do Flamengo. E o Flamengo vem de novo. Aí o Léo Lima puxou a jogada pelo lado esquerdo, ia passando por ali o Juan. Ele tentou o toque, o Heber Roberto Lopes apontou a falta. Ia tentando sair com essa bola dominada ali o Indy. O Heber Roberto Lopes repreende o camisa 3 do Internacional. O Flamengo cresce no momento onde o Internacional tinha tudo para estar com a vantagem no placar depois da cobrança de pênalti. Como um desperdício pênalti muda o panorama do jogo, né, Escobar? É verdade. Aí o time que tinha o pênalti contra cresce no jogo. Principalmente se estiver em casa, né? Como é o caso do Flamengo. O Heber vai colocando a barreira ali no seu devido lugar. O Léo Lima está preparado, o Jailton também para a cobrança. O tempo que o Jailton reclama muito a proximidade ali da barreira. Aí na marca de 6 minutos, a torcida do Flamengo continua apoiando e muito o time. Olha o Léo Lima, bateu ali a meia altura. O desvio de cabeça, a bola vai ficar ali lá pelo lado direito de ataque. Tenta chegar para fazer o domínio de bola ali o Ronaldo Angelinho. Ele estava dentro da área como opção ofensiva. O Flamengo ganha o escanteio. Seu primeiro escanteio nesse segundo tempo. Aí na marca de 6 minutos, a torcida do Flamengo faz a festa no Maracanã. Edinho fez a proteção, mas a bola acabou tocando no camisa número 8 do Inter. Falta ali para fazer a proteção dentro da área o Wellington Monteiro. Olha só, dentro da área você vê ali o Irineu, vê também ali o Paulo Sérgio. Aparece a camisa número 9 do Léo Medeus. Olha o cruzamento muito fechado também. Outro escanteio para a equipe do Flamengo. Aí a preocupação do zagueiro Sidney. Vem o cruzamento à meia altura, tira o Alex de cabeça. Coloca para escanteio. É outra vez uma bola que o Flamengo vai tentando chegar ali pelo lado direito. É a terceira cobrança consecutiva. Aí na marca de 7 minutos, nesse segundo tempo de jogo. 0 a 0 no Maracanã. A cobrança agora veio mais alta. O desvio de cabeça em novo escanteio para o Flamengo. É o quarto escanteio consecutivo. Você viu ali o Heber Roberto Lopes contando, né? A bola bateu ali nas costas do jogador do Inter. E vem bola na área. Novamente. Dessa vez o time do Inter consegue afastar ali o perigo. Toró vai tentando chegar primeiro ali na tentativa de chegar. O Yarley também. Toró colocou ali a cabeça na bola. O juiz acaba apontando o lance perigoso do Wellington Monteiro. Ali ele ergue o braço, olha só. O Wellington Monteiro quase que acertou ali o rosto do camisa 7. Toró do Flamengo. E o massagista do Inter levou um recado agora até o goleiro Klemmer. E o quarto não gostou muito disso não. Ele fez que ia fazer um atendimento e acabou dando um recado para o goleiro do Inter. É, está aí a informação do Rafael Reynzel. Foi repreendido aí o massagista do Internacional de Porto Alegre. Jailton bateu mal nessa bola. A bola facilitou ali para afastar de qualquer jeito de dentro da área ali o Alex. Tem o time do Flamengo de novo. Ali pelo lado direito. A chegada do Leonardo. A tabelinha mais atrás. Aí o Angelim. Inverte essa jogada aqui pelo lado esquerdo. Juan fez o toque. Leo Lima ali no bico da grande área. Tentou aprofundar para o Juan e foi para o chão. O árbitro marcou. Pênalti para o Flamengo. Não, não marcou não. Ele acabou apontando apenas tiro de meta. Ele apontou para a área. Fica dando a impressão de que ele vai apontar o pênalti. Ele apontou apenas para o tiro de meta ali. Para o bico da pequena área, né Escobar? Esse, num primeiro momento, achei que foi. Vamos ver. E continua achando. Isso aí não é disputa de ombro não. Isso aí é um empurrão. Para mim foi pênalti. Aí a opinião do Escobar achando que foi pênalti, né? A torcida do Flamengo comemorou muito, né? Porque o Heber Roberto Lopes apontou ali para a área. E parecia estar apontando para a marca de pênalti. O Juan acabou recebendo aí o cartão amarelo, né? É o terceiro jogador do Flamengo a receber o cartão amarelo. E na repetição, outro lance difícil de ser marcado. Escobar, achou que foi pênalti? Eu te confesso que não achei não, Escobar. É, mas pênalti é assim mesmo, né, Rob? Senão não tinha graça também. Cada um tem uma visão mesmo. É difícil. Eu fico com a nítida impressão que foi pênalti. Mas para mim o Juan foi deslocado. Porque uma coisa é você disputar a jogada, ombro com ombro. Outra coisa é você jogar o ombro nas costas do adversário. Aí você derruba o adversário. Essa é a explicação da minha visão do lance. O torcedor do Flamengo agora pega no pé do Heber Roberto Lopes, né? Qualquer marcação dele ali para a irritação do torcedor do Flamengo que está ali na cobrança de pênalti. Olha o Yarley, ele apareceu, fez o recuo de bola ali atrás. Alex, que desperdiçou o pênalti para o Internacional, faz o lançamento nas mãos do goleiro Bruno. Daqui a pouco o Inter vai ter a estreia do Marcão, que é zagueiro, vem do Atlético Paranaense com a camisa número 14. Galo já está conversando com ele. É a informação do Rafael Renzel para a gente, né? O Marcão daqui a pouquinho no time do Internacional vai ser a segunda mexida do Galo. O Flamengo vai tocando bola. Aqui com o Léo Lima, caindo aqui pelo lado esquerdo. Ele encara a marcação, fez a inversão de jogada, escapou ali do Pinga. Abre essa bola lá pelo lado direito com o Léo Moura. Em cima dele na marcação está por ali o Rubens Cardoso. Ele deriva pelo meio, tenta escapar ali também da chegada do Adriano. Bonito lance do Léo Moura. Tem habilidade, toca essa bola atrás com o Toró. Foi para o chão, recebeu a falta o Toró. Falta que favorece a equipe do Flamengo. Você viu ali a conversa do Galo com o Marcão. Opção agora nesse segundo tempo. Falta já cobrada, cobrada errada. Acaba sobrando ali para o time, tenta puxar o contra-ataque e está em posição irregular. Não está valendo mais nada ali o lançamento. E o time do Flamengo recupera essa posse de bola. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Instituto HSBC Solidariedade. Um milhão de pessoas ajudaram dois milhões de crianças. Robinho. Pois não, Rafael. Nesse momento está acontecendo a segunda alteração no Internacional. Rubens Cardoso e meia dúzia. Sai de campo. Marcam que a zagueira vai atuar na lateral esquerda do Internacional. A informação do Rafael Reza para a gente, o Rubens Cardoso, né? Que dos 24 erros de passe da equipe do Internacional, foi o que mais errou. Ele errou seis passes. Olha só, o Marcão entra no lugar do Rubens Cardoso. Ele foi direto para o Vechari. Esse é o invocado ali, o Rubens Cardoso. E ficou nítido que o Wellington Monteiro chegou nele ali. Algo parecido com... Vê lá, rapaz. Espeio a cabeça. Não se toma atitude com a cabeça quente. Ele destoou tanto assim, Escobar? Eu acho que a intenção do Galo é colocar um jogador que marca melhor lá pelo lado esquerdo. O Flamengo está num momento de pressão. Além do Galo, deve estar louco para estrear o Marcão, que é um ótimo jogador mesmo. E olha o Irineu, hein? Olha a bobeira aí. O Irineu acabou se atrapalhando. O Yarley fica com a sobra de bola. Tenta escapar da marcação ali do Angelinho. Ele vai correndo pelo meio. Tentou o toque para o Adriano. A bola foi curta. Também tinha ali o Pingas chegando. Melhor no meio de campo para a equipe do Flamengo. Tenta puxar o contra-ataque em velocidade aqui pelo lado esquerdo. Fez o domínio de bola ali o Leonardo. Daqui a pouquinho o Escobar completa ali o seu pensamento quando o Flamengo vai tentando puxar a jogada aqui pelo meio. O Leonardo fez o toque de novo para o Léo Lima. E a bola acaba sobrando para o time do Internacional, Escobar. Eu acho que a intenção principal é essa aí. É dar uma reforçada na marcação lá no lado esquerdo. O Rubens Cardoso é um lateral que apoia melhor do que marca, né? E por ali o Inter tende a ficar mais forte com o Marcão, que também apoia, né? De vez em quando chega lá na frente. Além de ser muito bom no jogo aéreo, né? Se o Inter consegue aí um escanteio, uma falta próxima da área, o Marcão é uma arma. Olha só o Inter chegando agora com o Pinga. Fez o corte, puxou para a perna direita, está dentro da área, tentou bater cruzado. A bola passa na frente do Adriano. Um chute cruzado. Pinga tentou pelo lado direito. O Bruno se esticou. E o Adriano, no carrinho, chegou atrasado na bola, que acabou se perdendo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Flamengo. Sport TV e Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Telefônica. Assine duas. Fide mais ligações locais sem limite. Aí a primeira participação do Marcão, fazendo o toque de bola mais atrás. Edinho, devolve essa bola do meio de campo ali para o Pinga. Apareceu ali para buscar a jogada, toca de lado de novo ali com o Edinho. Está aí lá do esquerdo como opção ofensiva do time do Internacional. Ali no recuo de bola o Adriano ia passando, dentro da área ele tem o Yarley. É a marcação em cima dele, pelo Léo Moura. Faz a proteção ali próximo da bandeirinha da linha de fundo. Está aí o Léo Moura, olha, marcado de pertinho ali pelo Marcão. Conseguiu fazer o giro, mas o arremesso lateral favorece a equipe do Internacional de Porto Alegre. O Internacional que vem de vitórias sobre o Náutico e o Santos, né? Vitória sobre o Santos no beirarrinho encharcado, né? Com o gol do Alexandre Pátrio. Já o Flamengo vem aí de uma derrota para o Figueirense por 4 a 0. Aí o cruzamento na área, a bola acabou ficando ali nas mãos do Bruno. O Bruno já faz a reposição rapidinho. O Bruno também trocou de camisa, né? Nesse segundo tempo. Aí o Paulo Sérgio ganha uma arremesso lateral para a equipe do Flamengo. A marcação em cima dele ali feita pelo Ceará. Você vê no detalhe. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, e Júlio César, goleiro do Inter de Milão, são os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos. Com Arnaldo César Coelho, Milton Leite, Renato Maurício Prado, Rui Carlos Oster, Berrizec e Alberto Helena Júnior. No musical Fafá de Belém. Segunda-feira, 9 da noite, você confere ao vivo no Sport TV. Aí o Léo Moura fez o domínio de bola no meio de campo. Ele tinha o Jailton ali como opção. Ele preferiu fazer o lançamento para o Toró. Ele está em condição legal, o Toró vai tentar chegar ao índio na cobertura. Ele conseguiu tocar nessa bola de cabeça. Era o índio que dava condição para o Toró. E sai com tranquilidade. Faz o toque de bola mais atrás ali para a presença do Alex. Edgin fez o toque no meio. A chegada de bola ali pelo lado esquerdo com o Marcão. Robinho, por conta do fechamento do Maracanã para a instalação das estruturas para a festa de abertura dos Jogos Pan-Americanos, o jogo contra o Vasco, próximo domingo, o Flamengo deve ser adiado. Ainda sem definição da CBF para uma próxima data. Com isso, o Flamengo volta a jogar somente com o Atlético Mineiro no dia 4 de julho, ou seja, duas semanas sem nenhuma partida. oficial. É, e longe do seu torcedor aqui no Maracanã, né? O que comem isso com o Eduardo Paes, o secretário de Esporte, Turismo e Lazer, exatamente sobre esse tema, né? No próximo final de semana, o clássico entre Botafogo e Corinthians e Flamengo e Vasco, né? A possibilidade dessas partidas serem ou não disputadas no Maracanã. Já em Porto Alegre, a semana promete ser de muita emoção, Rob. Na quarta-feira, o Grêmio decide o título da Libertadores com o Boca Juniors e no domingo tem o Grenal, o primeiro Grenal do ano. É, Rafael Reis, é verdade, né? O primeiro Grenal do ano. O Grêmio envolvido na decisão da Libertadores. O Grêmio que precisa vencer o Boca Juniors por quatro gols de diferença, por 4 a 0 para ser campeão da Libertadores. Na quarta, você confere às 15 para as 10 da noite ao vivo no Sport TV. Antes das 7, tem que estar na área ao vivo de Porto Alegre. Grêmio e Boca Juniors na decisão da Libertadores da América, que você confere conosco pelo Sport TV. Olha o Yarley tentando puxar essa jogada pelo meio. Recuperou essa posse de bola. Abertura de jogada aqui pelo lado direito. Aí o Adriano, cobertura feita ali pelo Angelinho. Afasta de qualquer jeito o Jailton. Mesmo assim, o Edinho volta para tentar buscar essa posse de bola. Fez domínio ali por aquele setor índio. Toca ali pelo lado esquerdo ali na presença do Marcão. Inter vai tentando pressionar o Flamengo ali no seu campo de defesa. A bola vai rodando ali na zaga com o Sidney. Esse indicador ali pelo lado direito da zaga, não é o zagueiro central da equipe? É do Internacional. Aí o Ceará. Toca de novo ali com o Sidney. Ele tem espaço, ele vai progredindo. Aí o garoto Sidney fez o passe errado. Olha só, pode puxar o contra-ataque o Flamengo, mas não acreditou ali na jogada, não deu para chegar o Léo Medeiros. Melhor para o Edinho. Abre a jogada na esquerda com o Marcão. Aparece na marcação por ali o Léo Moura. Ele aprofundou a jogada com o Alex. Ele chega na linha de fundo, vai tentar o cruzamento. A bola acaba batendo no jogador do Flamengo. Vai pela linha de fundo. É escanteio que favorece a equipe do Internacional. Alex que desperdiçou um pênalti para o Inter aos 4 minutos do segundo tempo. Foi a grande oportunidade do Internacional nessa partida. Aí autoriza o árbitro. A área ali, o camisa número 3 do Internacional. O Indio vem o cruzamento. Olha o toque de cabeça. A bola vai pelo alto, vai direto pela linha de fundo. E apenas tiro de meta para o Bruno Sport TV e Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Visa. Porque a vida é agora. Três jogos acontecendo nessa rodada de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Olha o Flamengo tentando chegar. O Paulo Sérgio colocou na frente. Foi trombado. O Heber Roberto Lopes interpretou como lance normal. E a torcedora do Flamengo fica desesperada com a não marcação de falta aí do árbitro paranaense. Eu achei muito mais falta do que um lance anterior que ele deu uma falta do Índio pelo outro lado aqui. Pelo lado direito de defesa do Internacional em cima do Léo Lima. Essa foi muito mais. O Flamengo vai mexer, viu, Rob? Vai entrar o Kaique, atacante. Kaique com dois K's, não é isso, Kiko? E com o Y também. Igual a você, só que sem o Y, né, Kiko? Zero para o Flamengo, zero para o Internacional. Kaique daqui a pouquinho no time do Flamengo. É, uma substituição conservadora seria tirar o Paulo Sérgio. Vai colocar o Kaique. Mas jogando em casa o Ney Franco costuma às vezes dar umas ousadas. Pode ser que ele tire um dos volantes. E aí sairá ou Jailton, ou Toró, ou Léo Medeiros. Vamos ver. E é o Jailton que vai fazendo a cobertura ali atrás. Zé Arley fez o passe atrás. Olha, o Alex chegou dentro da área. Vai fazer o gol. Limpou a jogada. Bonito bateu. É golaço! Gol! Gol! O laço do Internacional! Alex, num lance lindo, ele passou pelo Irineu. Limpou o Bruno. E praticamente sem ângulo, ele no fundo das redes. O garoto que havia desperdiçado o pênalti abre a contagem no Maracanã, Escobar. Que belo gol do Alex, né? Uma mistura aí de iniciativa, habilidade, categoria. Passou por três jogadores do Flamengo com uma facilidade, né? Ainda com requinte de crueldade, né? Tirou o Bruno ainda da jogada para fazer o gol do Internacional. Uma jogada individual que pode até decidir o jogo, um jogo em que poucas oportunidades foram criadas. Valeu Flamengo tentando a resposta com o Paulo Sérgio dentro da área. Foi trombado de novo, a torcida fica ali reclamando, ressabiado o torcedor do Flamengo. Se redime em altíssimo nível o Alex, hein, Escobar? É verdade. É verdade. Depois de perder um pênalti, faz um golaço desse. Agora, o que leva às vezes o árbitro a não marcar faltas como a do Índio em cima do Paulo Sérgio há pouco, é o fato do atacante sempre se jogar. E esse é o caso do Paulo Sérgio. Acabou marcando seu segundo gol no Campeonato Brasileiro, se iguala ao Alexandre Pato com dois gols na artilharia do Internacional na competição. E a diretoria do Índio até tentou, viu, Rob? Uma liberação do Alexandre Pato, que está concentrado com a seleção sub-20 na Serra, aqui do Rio de Janeiro, em Teresópolis. Mas não conseguiu. Obviamente, abriria um precedente muito grande. Por isso, o Alexandre Pato continua concentrado, se preparando para o Mundial. A informação do Rafael Henzel para a gente, quando o Flamengo tenta chegar ali pelo lado direito, tentava, né, com o Léo Moura, ele acabou sofrendo a falta ali do Marcão. Lá na Granja de Comari, o Renato Augusto tem problemas, uma contusão. Ele está tentando uma recuperação de uma contusão muscular, 72 horas de observação. Pode até ficar de fora da lista da Copa América. É, com a vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro vai passando para sete pontos, o Flamengo sendo derrotado. Vamos ver essa cobrança de falta, o toque de cabeça e a defesa do Klemmer. A bola chegou a desviar na zaga e o Klemmer, seguro, fez a defesa. Olha só, hein, a bola desviou ali no jogador do Inter e por muito pouco o Flamengo não empata o jogo. Na marca de 22 minutos. Torcedor do Flamengo está chateado, o time vai perdendo no Maracanã. A equipe que já foi derrotada pelo Figueirense por 4 a 0, agora vai perdendo para o Internacional de Porto Alegre. E o técnico Neifranco vai mantendo aí a sua mudança, vai tirar o camisa número 7. Sai Toró. Informação, confirmação do Kiko Menezes para a gente aqui. Entrada do Kaique e deixa o gramado Toró. É o que realmente costuma fazer o Neifranco em partidas que o Flamengo tem dificuldade jogando em casa. Toró não fez uma partida ruim não. Tava um tempão aí sem aparecer como titular. jogou bem. Olha, o Kaique entrou com o maior gás, hein. Mas o Léo Moura vai ali pelo lado direito, o Kaique faz a ultrapassagem. Aí o Léo Moura tocou a bola mais atrás, o Léo Lima bate bem na bola, bateu forte para a defesa do Klemmer. Detalhe você viu, indo para o banco de reservas, quando o Klemmer na repetição fez aquela defesa bonita encaixando ali a finalização de longa distância do Léo Lima. Confirmando, portanto, o Kaique entrando no lugar do Toró. A primeira mexida no time do Flamengo, o Inter já mexeu duas vezes. vai tentando subir de novo ali com o Alex, fez um bom passe na frente para o Yarley. Se antecipa bem, domina essa bola ali o Irineu, faz a ligação com o Léo Lima no meio de campo. Ele corta ali a presença do Irineu, do Yarley que aparecia ali para tentar ajudar na marcação. E faz a abertura de jogada aqui pelo lado esquerdo com o Juan. Aí o lançamento é muito forte, a bola vai se perder ali pela lateral. Sport TV e Premier de Futebol Clube, Brasileirão 2007. A situação fica delicada para o Flamengo, né? Confirmando a vitória do Cruzeiro. Por enquanto vai vencendo o Grêmio em Porto Alegre por 1 a 0. O Grêmio, o Cruzeiro, passaria para 7 pontos. O Flamengo continuaria na zona de rebaixamento. Torceda do Flamengo, nada, nada satisfeita no Maracanã, mas tem tempo pela frente. 24 minutos nesse segundo tempo. É, parte da torcida do Flamengo que começa a criticar o Léo Lima. Lá pelo lado direito vai tentando subir, vai tentando levar o time à frente ali o Leonardo Moura. Tinha atrás ali como opção exatamente o Kaique, ele preferiu o toque. Acabou saindo errado, tentativa de ligação ali do Marcão. Fez o toque na frente. Aí o domínio de bola pelo lado esquerdo, escapa em velocidade ali o Adriano. Vai fechando pelo meio também como opção, mais na frente ali tinha o Yarley. Aí aos trancos e barrancos, chega ali com decisão na dividida e fica com essa posse de bola. O Flamengo, o Irineu já fez o toque rápido na frente. Aí o Léo Lima, ele toca na bola, já toca rapidinho ali de lado, né? Para evitar a vaia do torcedor do Flamengo. Daqui a pouquinho o Internacional vai mexer. Maicon, camisa número 15, já já está conversando aí com o técnico, o Alexandre Galo. Recuo de bola de novo ali com o Léo Lima. Ele abre a jogada pelo lado direito. Função dificílima teve o Léo Lima hoje, substituiu o Renato Augusto. Olha o Léo Moura, fez o cruzamento dentro da área. Kaique quase, quase consegue evitar ali a chegada da zaga. Mas a bola correu muito, acabou ficando nas mãos do goleiro Klemer. Tentativa de lançamento longo, corta de cabeça ali o Irineu. Chega ali com o pé esticado o Edinho. Tocou nessa bola, no alto ali, tenta o domínio de bola de novo ali o Ceará. Aí o Edinho fez a marcação ali, em cima dele estava o Léo Medeiros. Ele consegue fazer o recuo de bola lá pelo lado esquerdo. Robinho, Flamengo vai mexer dose dupla, viu? Vai entrar Gerson Magrão no lugar do Léo Lima e Luizinho no lugar do Paulo Sérgio. E o Internacional vai trocar também. Sai o Pinga, camisa número 11, para a entrada do 15, Maicon. A ordem é reforçar a marcação no meio de campo. É, sobre a Flamengo, o Flamengo agora está num 3-4-3. O Léo Lima fazia a função central ali da linha de quatro homens no meio campo. Central à direita um pouquinho ali. Ele e o Léo Medeiros fazem o centro ali do meio campo. O Gerson Magrão deve fazer essa função. O Léo Moura deve se tornar um atacante, um ponta à direita. Com o Luizinho fazendo a lateral ali, ou jogando no meio campo nessa linha de quatro mais à direita. Fica mais ofensivo o time do Flamengo. Aí são as mexidas daqui a pouquinho, né? Três alterações. Duas no Flamengo, uma no Internacional. No Inter, como disse bem o Rafael Henzel, sai um jogador de criação e entra o volante. Vai reforçar a marcação. Lembrando que o Grêmio precisa vencer o Boca Juniors por 4 a 0 para ser campeão da Libertadores. Quarta-feira, 15 para as 10 ao vivo no Sport TV. Você confere. Antes das 7, tem que estar na área ao vivo de Porto Alegre. Confirmando as substituições. Luizinho, 14 no lugar do Paulo Sérgio, 11. E Gerson Magrão, número 17, no lugar do Léo Lima, 10. É, e olha, o Léo Lima está escutando as vaias do torcedor do Flamengo, né? Nada satisfeito. A gente vê entrando aí com a 14 o Luizinho e com a 17 o Gerson Magrão. O Léo Lima fez uma partida razoável e o Paulo Sérgio jogou mal. Mas é um menino, tem que ter paciência com ele mesmo. No caso do Inter, o Pinga foi bem. Vai deixando o gramado também aí. Devagarzinho, o Pinga. Você vai vendo ele no detalhe. Camisa número 11, né? Ele que é cearense. Ele é de Fortaleza, o Pinga. Completando aí sua 20ª partida. Defendendo o Internacional de Porto Alegre, que vai vencendo o Flamengo no Maracanã por 1 a 0. O gol foi do Camisa 7, Alex, aos 20 minutos dessa etapa final. Tá aí o Alex fazendo a proteção ali por aquele setor. Acaba ganhando o arremesso lateral para a equipe do Internacional. Aí a cobrança já feita ali pelo Marcão. Faz o toque de bola no meio de campo ali com o Edinho. Ele se atrapalha. Olha, tá um roubo de bola dando puxar o contra-ataque. Caique fez o toque aqui pelo lado esquerdo com o Gerson Magrão. Ele aparece para fazer o domínio. Tem jogador do Flamengo caído ali do meio de campo. Mas o Flamengo vai tentando puxar a jogada aqui pelo lado esquerdo. Aí o Gerson Magrão encara a marcação de dois jogadores. Fez o bonito toque atrás. É com o Juan. Ele tá na lateral da grande área. Fez o toque pro Magrão. Ele tá dentro da área. Tentou bater cruzado. A bola passou por todo mundo. E vai sobrar lá na esquerda com o Marcão. Ele agora coloca essa bola ali pela lateral. E o Heber Roberto Lopes permite a entrada no gramado aí dos jogadores do Departamento Médico do Flamengo. Tá sentindo ali um Jailton, né? Nessa dividida ali com o Ceará. Na verdade... Olha só, hein? A entrada dura ali do Ceará. O Departamento Médico do Flamengo aí tendo trabalho, portanto... Vai ter que deixar, né? Na verdade tinha sido o Leonardo, né? Seguindo ali no tornozelo direito. Pisão, né? O Ceará. Vai ter que deixar aí as quatro linhas, né? Depois pedir autorização pra voltar aí ao gramado. Camisa 9, Leonardo. Robinho. Pois não, Rafael. O Internacional apresentou ontem o Guinha Azul, que é volante, que defendia o Libertado Paraguai. Ele assinou o contrato por três anos. Tem 28 anos de idade, mas só vai poder estrear em agosto, quando abre a janela da FIFA. E a diretoria também disse que o Alexandre Pato não sai do time, pelo menos, até o fim do ano. Há uma proposta do Chelsea de 25 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais pelo jogador que está na Seleção Sub-20. Aí a informação do Rafael pra gente. Lembrando que essas duas equipes disputam clássicos regionais na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Juan fazendo o toque de bola ali no meio de campo. Tenta escapar da marcação. O time do Flamengo vai tentando chegar por aquele toque mais atrás. É a devolução de novo ali com o Kaique. O toque na frente. Aí o Léo Moura abre a jogada lá pelo lado direito com a chegada do Luizinho. Fintou o cruzamento na área. Afasta de cabeça a zaga do Inter. Pressão do Flamengo aí na marca de 30 minutos desse segundo tempo de jogo. O Internacional vai vencendo no Maracanã. O gol foi do Campeonato Sete Alex na marca de 20 minutos. Um belíssimo gol do Alex. Aí o recuo de bola lá atrás vai começar com o Angelinho. Apertou na marcação por aquele setor ali o Yarley. Angelinho abre a jogada de novo ali na direita. Aí o Luizinho. Prefere fazer o toque de bola no meio de campo ali com o Léo Moura. Toca a bola ali com o Magrão. Apareceu ali para fazer a marcação o Edinho. Toque pelo lado esquerdo aí a presença do Léo Medeiros. Dentro da área. Não quer brincadeira. Afasta de qualquer jeito ali o Sidney. Só que entrega de graça essa bola para o Flamengo. O Moura abriu a jogada na direita. O Flamengo vai tentando chegar com perigo. Afasta. Não quer brincadeira. É outro escanteio. A chegada ali fazendo a proteção por aquele setor. Alex. Autoriza o Weber Roberto Lopes mais um escanteio para a equipe do Flamengo. Vem bola viajando. Luizinho na cobrança. O toque do Angelinho. Desvia essa bola dali e tira de qualquer jeito também o Edinho. Agora a hora do Inter tentar puxar o contra-ataque. Passe na frente buscando ali a presença do Yarley. Yarley está praticamente sozinho ali no meio dos zagueiros do Flamengo. E está jogando uma função que não é legal para ele. O Yarley gosta de jogar ou no meio campo ou aquele atacante que sai mais. Hoje ele está no sacrifício ali jogando de centro-avante lá no meio dos zagueiros e não está conseguindo jogar. Lembrando que o Inter tem o desfoque do Fernandão também que faz exatamente essa função aí que hoje o Yarley está fazendo. E do Christian que faria em substituição ao Fernandão e também está machucado. Olha o Flamengo chegando pelo lado esquerdo. O Juan fez o cruzamento. Olha o toque de cabeça. O gol! Gol! Do Flamengo! Ronaldo Angelim! O zagueiro apareceu livre dentro da área. Escolheu o canto e o Klemmer só pôde olhar a bola morrer no fundo das redes. Empata o jogo no Maracanã o Flamengo. Ronaldo Angelim Escobar. Ele ficou livre porque o Sidney saiu ali para a cobertura achando que o Juan fosse tentar entrar na área ainda na linha de fundo para fazer o cruzamento e largou o Ronaldo Angelim que é o homem que ele vigiava no início do lance lá quando a bola chegou no Juan. O Ronaldo Angelim ficou sozinho de frente para o gol escolheu o canto e empatou o jogo. Não estava bem no jogo não o Ronaldo Angelim e se redime assim como o Alex fez no Internacional depois de perder o pênalti fazer aquele golaço. Só que agora é o seguinte Rob. O Flamengo está em campo com um time bem ofensivo e o Inter com um time mais defensivo. A tendência é o Flamengo pressionar até o final em busca da vitória. Internacional muito cedo. Faltando aí 12 minutos para o final da partida. Ronaldo Angelim impactando o jogo na marca de 32 minutos. O torcedor do Flamengo sente o bom momento no Maracanã. Internacional e Flamengo. Flamengo e Inter aqui no Maracanã. você vai curtindo conosco. Olha só aí a falta nessa entrada dura ali por baixo do Marcão em cima do Léo Moura. Já cobrada pelo Flamengo. Tem pressa. Toca aqui pelo lado esquerdo com o Leonardo. Emquela marcação do Ceará fez o cruzamento. A bola vai passando pelo Marcão. Ele fez o recuo de cabeça ali para o goleiro Klemmer. Olha o Internacional depois de cometer essa última falta se torna a equipe mais faltosa do Campeonato Brasileiro. 162 faltas. Olha o Alex. Ele fez o primeiro gol do Inter. O gol que abriu a contagem no Maracanã. Trabalha essa jogada ali pelo lado esquerdo. No toque de bola com o Adriano ele fez o recuo. Lá pelo lado o time do Inter vai tentando chegar nessa posse de bola. Olha o Lançadinho na frente ele buscava o Will Arley e a bola acaba sobrando para o Léo Moura. Tem gol nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Flamengo puxando o contra-ataque pelo lado esquerdo aí com o Gerson Magrão na lateral da grande área espera a chegada de alguém tem o Kaique chegando mais atrás também ali ele tem a opção de jogada com o Leonardo fez o cruzamento a zaga do Inter afasta e não quer brincadeira mas o Magrão tenta chegar de novo e consegue o domínio de bola. Aí o Leonardo faz o toque no meio o Léo Moura ajeitou para o Juan a perna direita não é boa ele tentou colocar e a bola acabou indo pela linha de fundo boa chegada do Flamengo tem gol nessa rodada do Campeonato Brasileiro Leandro Domingues faz o segundo gol do Cruzeiro contra o Grêmio no Estádio Olímpico Grêmio 0 Cruzeiro 2 bom resultado para o Cruzeiro fora de casa. aproveitando o fato do Grêmio estar com os olhos voltados para o Luiz jogando com o time em reserva Renato Gaúcho técnico do Fluminense Júlio César goleiro do Inter de Milão são os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos o Arnaldo César Coelho Milton Leite Renato Maldício Prado Rui Carlos Osterman André Rissec e Alberto Helena Júnior do musical Fafá de Belém segunda-feira 9 da noite você confere ao vivo no Sport TV e o Flamengo vem chegando de novo aqui pelo lado esquerdo com o Jackson Magrão fez a ultrapassagem ali o Juan ele preferiu o toque mais atrás olha o Léo Moura ele trabalhou a bola mais atrás da chegada do seu companheiro Irineu é o último zagueiro do Flamengo e Arley chega para fazer a pressão mas ele teve tranquilidade toca na direita ali com o Luizinho Robinho pois não o Alex Escobar comentou agora há pouco sobre o recuo do Internacional e mesmo antes de tomar o gol o técnico Galo já pedia para o time sair lá de trás e acha como o Alex Escobar comentou bem está sendo empurrado pelo Flamengo para dentro da sua área isso mostra que não foi o treinador que mandou e agora isso ficou muito nítido Rafael quando o Flamengo trocava passes aqui saindo jogando o Galo gesticulava ali para o time sair da defesa não saiu não o Internacional está realmente recuando o time está tomando essa iniciativa dentro de campo e vem chegando de novo o time do Flamengo Jailton fez o toque mais atrás aí com o Gerson Magrão ele tenta o lançamento ali em curva para a chegada do seu companheiro não conseguiu fazer o domínio de bola ali o Leonardo o Inter tenta puxar o contra-ataque em velocidade aqui pelo lado direito do seu ataque faz o domínio de bola ali o Adriano encarou a marcação e olha apertou o arremesso lateral para a equipe do Flamengo errou auxiliar bateu por último no Ronaldo Angelim é o aparício do Nizete o Galo ficou ali abaixa a cabeça rir não gostou da marcação obviamente o lançamento lá pelo lado direito buscando ali a presença do Caique faz apenas a proteção para aquele setor ali o Marcão e fez o recuo de bola para o goleiro o Kleiner Sport TV e Premier Futebol Clube no Brasileirão 2007 Vivo faça DDD com tarifa local a gente vê de novo ali a repetição né daquela disputa de bola no arremesso lateral um para o Flamengo um para o Internacional você vai curtindo as emoções do Campeonato Brasileiro Internacional abriu a contagem com a cabeça número 7 Alex aos 20 minutos do segundo tempo depois Ronaldo Angelini de cabeça aos 32 minutos empatou a partida e vem de novo o Inter pelo lado direito Vinha depois do lançamento ali do Ceará chega nessa bola ali para fazer o domínio o Adriano ganha um arremesso lateral ali pelo lado direito próximo à bandeirinha do escanteio Demora muito ali para a cobrança do arremesso lateral o Ceará você vê não tem muita pressa aparece ali também como opção camisa número 5 o Wellington Monteiro aí ele fez o toque ganhou o arremesso pôr por último ali no atacante do Flamengo no Leonardo olha o Alex arriscou de longa distância a bola acabou subindo muito e foi direto pela linha de fundo vamos aproveitar para ver então o gol do Cruzeiro no Mineirão no Estádio Olímpico daqui a pouquinho a gente mostra para você o gol quando o Flamengo vai tentando puxar o contra-ataque aqui pelo lado esquerdo está dentro da área fez a paradinha por aquele setor ali o Leonardo prendeu a jogada lance individual trabalhou mais atrás Kaique a sobra do Léo Moura puxou para a perna esquerda cortou para a direita Léo Moura bateu ouviu o desvio e ela foi pela linha de fundo acabou indo pela linha de fundo a escanteio para o Flamengo que chegou com perigo o Léo Moura preferiu puxar da canhota para a direita para a perna direita mas a bola acabou sendo desviada aí o Léo Medeiros preparado para a cobrança do escanteio vai chegando vai chegando o Gertrudar ele caprichou no cruzamento Angelin que fez o gol de empate chegou a desviar nessa bola de cabeça Irineu briga por ela sobra de bola do Flamengo pelo lado esquerdo olha a chegada quem sabe agora para o time do Flamengo a bola sobrou na meia lua e vai tentar disparar com ela dominada de novo o Inter abre a jogada com o Alex pelo lado esquerdo aí o Alex faz o domínio prende um pouquinho a jogada tenta fazer o toque ali pelo lado esquerdo para sua chegada de novo o Internacional vai tentando abrir o jogo tentar abrir a zaga do Flamengo no cruzamento despacha completamente desperdiçado essa bola acaba indo ali pela linha de fundo vamos aproveitar para ver então o segundo gol do Cruzeiro daqui a pouquinho depois da cobrança do escanteio a gente vai aproveitar para ver aí o gol do Cruzeiro que vai vencer no Grêmio com seu time reserva no Estádio Olímpico você vê dentro da área aí com a camisa número 8 o Edinho esperando ali a cobrança do escanteio vem o cruzamento olha só o toque de cabeça a bola acaba indo pela linha de fundo vamos então curtir o gol da equipe do Cruzeiro no Estádio Olímpico o segundo gol com a narração do Marco Aurélio Vargas tentativa do Cruzeiro pintou mais uma chance a bola para o Marcelo fazer defesa voltou a sobra e o gol aí você conferiu no bate-rebate a sobra de bola e o Cruzeiro amplia a contagem portanto no Estádio Olímpico 2 para o Cruzeiro 0 para o Grêmio aqui no Maracanã a gente vai ultrapassando a marca de 40 minutos nesse segundo tempo o Flamengo vai pressionando em busca da vitória da virada o cruzamento do Juan afasta a zaga não quer brincadeira ali atrás o Índio sobra de bola no meio de campo a ligação ali para aquele setor do Edinho fez o toque mais à frente tenta escapar da marcação ali fez o toque atrás agora esperando a checada de um companheiro o Yarley novamente o Edinho ganha a disputa na primeira ali com o Léo Medeiros vai carregando pelo meio fez a abertura o domínio no peito puxou para a perna esquerda o corte vai pintar o segundo não bateu é gol gol é gol do Inter Adriano fazendo o giro dentro da área limpou a zaga e colocou no canto um gol lindíssimo ele escapa da marcação do Jailton diz empata o Inter no Maracanã na marca de 41 minutos Escobar é o Inter fez dois gols muito bonitos esse do Adriano também sangue frio presença na área ali dominou poderia ter batido com a perna esquerda preferiu tirar o Jailton da jogada para depois sim na saída do Bruno tocar no canto gol de centroavante gol de quem sabe fazer gol o Adriano já havia ficado no banco na derrota para o Fluminense aqui no Maracanã por 3 a 0 joga pela primeira vez e marcou seu primeiro gol com a camisa do Inter está aí a informação para a gente do Rafael Renzel fazendo belíssimos gols do Maracanã o time do Internacional o primeiro com o Alex que foi uma pintura e agora esse segundo gol valeu Adriano o Gerson Magrão tentando chegar aqui pelo lado esquerdo fez bem o cruzamento com o Juan ele tentou caprichar a bola vai correndo muito marcação para aquele setor ali do Alex ele não quer brincadeira tenta bater para qualquer lado coloca pela linha de fundo é escanteio de novo que favorece a equipe do Flamengo comprou com a bola em andamento ali fora da posição tem que repetir ali a cobrança lembrando que no ano passado no Campeonato Brasileiro o Flamengo foi derrotado no Maracanã por 2 a 1 também pelo Internacional no último Campeonato Brasileiro aí a cobrança vem viajando o toque de cabeça Clemer segura no centro do gol faz a defesa na marca de 43 minutos o torcedor do Flamengo começa a se movimentar na arquibancada já não acreditando muito começa a deixar o Maracanã mas o Flamengo ainda tem guarda ainda tem vontade vai tentando chegar ali com o Juan toca a bola no meio de campo com o Jailton aparece para buscar essa jogada ali o Léo Moura abre a jogada bem ali pelo lado direito para a presença do Luizinho tem velocidade o time do Flamengo fica ali na marcação o Alex Luizinho prefere fazer o toque de bola mais atrás de novo ali com o Léo Moura aparece como opção ali o Gerson Magrão marcação do Internacional vai apertando ali não vai dando espaço aí o domínio de bola traz o recuo de novo ali com o Juan tem pressa o time do Flamengo aí a tentativa do Leonardo puxou para a perna direita fez o passe mas está muito congestionada a zaga do Inter dois minutos Rob veremos então aí aos quarenta e sete minutos nesse segundo tempo e o Inter está querendo aqui pelo lado direito a presença do Jarley fez o domínio de bola encara ali a marcação prende faz o giro o Jarley ele tem habilidade fez o corte lindo escapou do Jailton perdeu um pouquinho ali o tempo foi para o chão o auxiliar interpretou como lance normal mas depois deu a falta do Jarley em cima do jogador do Flamengo aí você viu a placa de dois minutos já cresce além do tempo regulamentar elemos aos quarenta e sete minutos tem dificuldade para tentar organizar a jogada de ataque o Flamengo aí o Juan fez o lançamento na frente aí a chegada do Kaique passou ali como opção o seu companheiro camisa número nove Leonardo Kaique faz a inversão lá pelo lado direito aparece de novo aí o autor do único gol do Flamengo na partida por enquanto o Ronaldo Angelim dando opção na direita Luizinho devolve de novo atrás ali a chegada do Léo Moura trabalha ali com a perna direita vai tentando evitar ali a chegada fez o lançamento vai tentar o gol de empate do Flamengo Tóquio gol 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 do Flamengo na marca de quarenta e cinco minutos empata tudo no Maracanã com categoria o Clemer saiu ele tocou pro fundo todas as redes Escobar o Juan tava tão livre que a gente precisaria até de uma imagem mais aberta pra ter certeza se ele tinha condição de jogo no momento do passe não ficou muito claro mas o passe do Leonardo Moura foi muito bom pra ele só tava o Juan ali e o Clemer ele escolheu o canto jogador de categoria o Juan acaba sendo o destaque do Flamengo que fez o cruzamento com o primeiro gol e fez o segundo olha o Flamengo querendo mais tentando a virada que seria histórica no Maracanã ainda temos aí pelo menos um minutinho pela frente jogo de superação pro Flamengo que tecnicamente hoje em campo talvez tenha um time um pouco inferior ao do Internacional esteve duas vezes atrás no marcador e foi buscar o resultado a torcida não acreditou muito depois do segundo gol do Inter começou muita gente a deixar o Maracanã mas o time dentro de campo continuava acreditando continua e vem o Angelinho com a posse de bola o Inter fechadinho ali atrás este aí é o Gerson Magrão o Flamengo acredita o Flamengo vai tentando lutar aí pra mais um golzinho acaba sofrendo a falta agora é hora de todo mundo ir pra área uma falta aqui na intermediária favorece a equipe do Flamengo ainda marca de 46 e 30 a gente vê aí o Juan que foi o autor do gol de empate o Klemmer nada satisfeito o Internacional tinha a partida praticamente ganha mas deu um lance muito bonito do Léo Moura pro Juan e o Flamengo consegue um empate fundamental aqui pra tentar escapar da zona de rebaixamento mesmo assim com a vitória do Cruzeiro o Flamengo continua lá atrás Juan vem o cruzamento na área do Léo Moura a bola vai sobrando pro Magrão deu sorte o Magrão conseguiu ficar com a sobra de bola olha o lançamento pro Léo Moura ele tá dentro da área quem sabe agora ele bateu no canto bola para na zaga e o Flamengo muito pouco não ganha o jogo no finzinho final de partida no Maracanã vamos para os instantes finais do jogo no Morumbi do Léo Moura do Léo Moura do Léo Moura do Léo Moura